Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda noite da sexta edição da Semana do Médico Veterinário, promovida e organizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Na verdade, são três noites, a abertura oficial aconteceu nesta quarta-feira, com a participação do presidente do Conselho, doutor Odemilson Donizete Moceiro, trazendo à tona temas atuais de suma importância na tentativa, no propósito de provocar uma reflexão acerca das necessidades e demandas atuais. Vocês certamente estão atentos às novidades tecnológicas, inovação na ciência, muitas propostas e busca até por aprimoramento constante, e a busca também constante pela excelência na prática profissional. Por isso, nós estamos aqui nesta segunda noite, em mais um trabalho, reunindo especialistas, justamente para que todos vocês que estão conosco agora, quem já nós agradecemos, possam fazer parte desse ambiente de discussão e de reflexão. Praticamente uma provocação para entendermos um pouco mais quais são os caminhos, quais são as possibilidades, essa janela de oportunidade que se abre, e é uma janela indiscutivelmente já existente, há um tempo atrás falávamos muito em economia 4.0, agora rapidamente já passamos para a economia 5.0, o impacto dessas novidades na atuação do médico veterinário, especialmente como os profissionais podem colaborar para que a sociedade encontre os seus objetivos e atinja as suas metas, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida dos animais também, da saúde pública, sustentabilidade, saúde única, são temas pertinentes e presentes na realidade, especialmente do médico veterinário. Então esse é o principal intuito. Nós estamos aqui hoje falando justamente sobre um tema também que vem crescendo, atualmente a busca por informações sobre condutas em caso de intoxicação e prescrição de cannabis na medicina veterinária é algo que chama a atenção justamente pela novidade, pela inovação. Então nós estamos aqui hoje para apresentar propostas e abrir o espaço para o debate. Então nós teremos quatro apresentações, ao final dessas apresentações, o chat nosso aqui ficará à disposição para que todos possam participar por meio de perguntas, também deixando as suas sugestões, tirando suas dúvidas, a sua colaboração, para que essa seja uma mesa ampla, né, e ela seja composta especialmente por vocês, que são os nossos principais convidados. Para a abertura oficial dessa nossa segunda noite, nós temos a honra de contar com a participação do secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, o doutor Fernando Gomes Buxala. E é ele quem vai abrir essa nossa noite, é a segunda noite da sexta semana do médico veterinário. Muito boa noite, doutor Gomes Buxala, prazer mais uma vez contar com a participação e a colaboração. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de cumprimentar aí todos os presentes, os colegas médicos veterinários e zootecnistas que estão participando deste nosso evento. É a nossa semana da medicina veterinária, num momento atípico, devido às questões e às restrições eleitorais do processo eleitoral, nós tivemos que alterar a nossa programação para atender as regulamentações do tribunal eleitoral. E o nosso Conselho de Medicina Veterinária, o Conselho Federal, estabeleceu algumas medidas que nos impediu fazer qualquer tipo de celebração da nossa medicina veterinária durante a nossa semana, que é o nosso dia 9 de setembro. Então estamos agora aí com uma programação. Cumprimento também os nossos palestrantes. A Lenisa, a nossa mestre de cerimônia, ela vai apresentar cada um dos palestrantes no momento devido. É um currículo muito vasco que cada um desses palestrantes tem para oferecer, para compartilhar conosco as suas informações e as suas experiências, num tema muito moderno e contemporâneo. Estamos num mundo em transformação, precisamos estar sempre atento às mudanças, buscar novos conhecimentos e tratar assuntos como esse de uma forma, assim, bem técnica e científica, desvestidos de ativismo, desvestidos de preconceitos. E a nossa medicina veterinária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, tem condições de oferecer para a sociedade e para os colegas veterinários um posicionamento oficial de um tema tão importante. Então eu cumprimento a Anne, que é a nossa assessora técnica médica veterinária do Conselho de Medicina Veterinária, que vai participar, proferindo uma palestra. A doutora Silvana, que é integrante com tudo o seu currículo que vai ser apresentado, mas para nós, assim, é com muita honra que nós temos como integrante da nossa comissão de pesquisa clínica. A Thalia, que é integrante da Comissão de Medicina Veterinária Legal. E o doutor Estério, membro do grupo de trabalho de Cannabis Medicinal do CRMVSP. Então nós temos, assim, grandes personalidades, pessoas com muito conhecimento, que vêm aqui trocar essas experiências de uma forma honorífica. Ninguém está aqui com nenhum objetivo, a não ser trocar experiências e passar para a classe médica veterinária, conhecimentos que podem elevar a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Queria falar um pouquinho também sobre o nosso Conselho de Medicina Veterinária. Nós somos uma autarquia federal, nós temos como objetivo orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício das atividades da nossa classe profissional, e também somos um tribunal de honra dos médicos veterinários e zootecnistas, onde nós julgamos os processos éticos profissionais. Então nós temos que estar sempre muito atento às novas tendências, buscar as novas regulamentações, onde nós tivemos um assunto muito contemporâneo, de vanguarda, que é a telemedicina veterinária, um assunto que está aí em pauta, que precisa ser regulamentado, que tem à sociedade um apelo muito grande, e nós temos que buscar as regulamentações devidas para que a gente possa, então, trabalhar, clinicar com segurança jurídica e segurança técnica. Então nós tivemos ontem esse evento aí, que é de extrema importância, e hoje a gente está dando sequência com um tema como a cannabis, o uso medicinal da cannabis, que é um tema também que coloca a sociedade aí em bastantes questionamentos, e a classe médico veterinária também. Nós somos uma diretoria de quatro diretores, presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário-geral, eu sou secretário-geral, e temos também 12 conselheiros, seis efetivos e seis suplentes. Juntamente com essa equipe, nós temos 27 comissões técnicas, sete comissões permanentes, três grupos de trabalho, e agora o nosso presidente, doutor Odemilson, teve a iniciativa de criar o grupo de trabalho com a utilização de cannabis na rotina clínica da medicina veterinária. Então, assim, parabenizo o nosso presidente de estar na vanguarda da discussão, é o primeiro conselho de classe que está trabalhando este assunto, e espero que a gente ache as soluções devidas para este assunto. Somos, temos 11 regionais e uma sede administrativas, 160 funcionários, ou seja, somos uma empresa, se fosse assim comparar, de médio a grande forte. Fizemos, neste primeiro semestre, mais de 1.500 fiscalizações, estamos hoje com 4.403 médicos veterinários ativos, 1.516 zootecnistas, 24.600 empresas relacionadas, ativas no nosso conselho, e a cada ano nós temos o desafio de incorporar mais 4.000 novos profissionais, que estão vindo das nossas 107 cursos de medicina veterinária do estado de São Paulo, e mais 19 cursos de zootecnia. Para vocês saberem a dimensão, nós temos aí instaurados 720 processos éticos profissionais, então o esforço é muito grande para que a gente possa manter a medicina veterinária e a zootecnia muito ativa. Só para os senhores saberem, nós temos uma ação também junto aos legislativos, na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, se você fizer uma busca com causa animal, medicina veterinária, ou usar algumas palavras-chave, nós temos em torno de 200 projetos de lei que envolvem a medicina veterinária ou a zootecnia, direta ou indiretamente, que requer uma ação do nosso conselho. Então eu convido a todos os colegas que repliquem as informações, que utilizem as nossas plataformas de comunicação, para os senhores terem ideia, nós estamos hoje com mais de 30 mil seguidores no Instagram, 4.670 seguidores no Twitter, 36 mil usuários por mês acessam a nossa revista MV e Z, nós temos aí 38 mil seguidores no Facebook e 47 mil usuários por mês acessam a nossa plataforma, que tem todo um acervo de informação. Então convidamos vocês para ficarem muito próximos da gente e nós estaremos sempre, todos os meses, estamos já fazendo o ano passado e esse ano continuamos, o ano que vem também uma agenda de ter o CRMV Escuta. E vamos com toda a equipe de diretoria e assessorias, as regionais, para poder fazer uma reunião com os colegas médicos veterinários ou tecnicas. Então nós temos na próxima terça-feira uma edição do CRMV Escuta na cidade de Marília, todos estão convidados, é só entrar na nossa plataforma, fazer a sua inscrição, é presencial, por favor, acompanhe os trabalhos lá, todos os questionamentos, todas as angústias, todas as questões, elas são apresentadas e a gente vai para responder perguntas para a classe médico veterinária. dia 1º de dezembro estaremos em registro no Vale do Ribeira e no ano que vem temos uma programação todos os meses em uma das voltas regionais. Espero que vocês tenham uma boa noite de trabalho, estarei aqui acompanhando todo o assunto, é de meu interesse o conhecimento juntamente com vocês e bom trabalho a todos e obrigado, Lenisa, pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Buxala, muito obrigada e agora eu vou então compartilhar com todos que estão nos acompanhando até para que vocês tenham uma ideia da programação dessa noite. Primeira apresentação, intoxicação animal e conduta clínica com a doutora Silvana, na sequência, a importância da documentação legal nesses casos, né, relativos à intoxicação, cannabis medicinal, insegurança jurídica e riscos para profissionais e animais com a doutora Anne e, finalmente, cannabis medicinal, pesquisas e trabalhos desenvolvidos com o doutor Estef. Então, vocês podem, né, já durante a apresentação deixar os seus questionamentos aqui. Como eu disse, ao final de todas as apresentações, nós vamos, então, ler aqui e compartilhar também com os nossos palestrantes para que vocês recebam essas respostas. Então, fiquem conosco, por favor, até o final. Lembrando que mais essa edição também está sendo gravada e depois será compartilhada na íntegra no nosso canal TV CRMVSP no YouTube. Aproveite para conhecer toda a nossa programação apresentada lá e ainda se inscrever no nosso canal. Então, nós vamos começar com o primeiro tema de hoje, doutora Silvana Lima Dorniak, que já está conosco aqui. Eu vou apresentá-la por meio da leitura do currículo. A doutora Silvana é professora titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da Universidade de São Paulo, onde é docente nos cursos de graduação e pós-graduação. Na graduação, ministra as disciplinas de Farmacologia Aplicada, Medicina Veterinária, Medicamentos em Animais de Produção e Toxicologia Veterinária. Na pós-graduação, ministra mais cinco disciplinas. É coordenadora do Centro de Pesquisas em Toxicologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP e possui mais de 110 artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais. Livros editados, farmacologia aplicada à medicina veterinária na sétima edição, farmacologia aplicada à avicultura, toxicologia veterinária na segunda edição e medicamentos em animais de produção. Publicou aproximadamente 80 capítulos em livros didáticos nacionais e internacionais sobre assuntos relativos à farmacologia e toxicologia veterinária. Consultora ad hoc de diversas revistas científicas nacionais e internacionais de grande impacto. É membro da Comissão de Pesquisa Clínica Veterinária do Conselho Regional de São Paulo e tem participação em muitas comissões aqui, olha, Comissão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, Grupo de Trabalho de Resíduos de Medicamentos Veterinários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Grupo de Trabalho para o Controle da Resistência aos Antimicrobianos, coordenando conjuntamente, né, coordenados pela Anvisa e pelo MAPA, Comissão Intersetorial de Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, Grupo de Trabalho de Produtos Controlados da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Animais de Estimação e representante brasileira, aqui, olha, na Terceira Rede de Saúde Pública Veterinária, cuja sigla é SAPUVetnet, né, doutora? Depois a doutora me corrija se eu estiver errada, que é a abreviatura de um projeto financiado pelo Programa Alfa da União Europeia, constituído por um grupo de instituições para trabalhar em rede na saúde pública veterinária e na segurança alimentar. Doutora, muito obrigada pela participação, antecipadamente já agradeço, parabenizando pelo currículo, né, inúmeras conquistas e isso demonstra também o nível de conteúdo que nós teremos daqui para frente. Obrigada, uma boa noite. Tudo bem? Obrigada, Linísia, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, estar aqui no CRMV e, na verdade, né, nós vamos procurar hoje otimizar os assuntos, eu vou começando, eu vou começar a falar, então, já vou até colocar aqui minha apresentação, minha apresentação, porque, na verdade, eu gostaria, né, gostaríamos de, só um momentinho aqui, A doutora, então, enquanto organiza aqui para apresentar e compartilhar a tela, eu gostaria só de transmitir mais um lembretezinho, vocês receberão aí no chat, vão acompanhar um link de um formulário para ser preenchido, porque por meio desse link as informações que vocês compartilharem conosco, nós enviaremos em até 15 dias o certificado de participação, então, esse link é para registrar a presença de todos, tá bom? Então, fiquem atentos ao link que vai ser compartilhado no nosso chat para que vocês, então, sejam registrados oficialmente e depois recebam o certificado por e-mail em até 15 dias, ok? Vamos tentar de novo aqui, Lili? Pois é, doutora. Um momentinho. Tá bem. Tá bem. Não está compartilhando. Vamos ver se conseguimos agora. São os desafios das novas tecnologias, né? Pois é, pois é. Na prática, é uma experiência, uma vivência cotidiana, todos nós estamos passando por essas transformações. Eu acho que deu certo agora? Sim, perfeito, doutora. Obrigada. Bom, como eu estava dizendo, na verdade, a gente vai fazer um, vamos procurar, é um desafio que a gente vai tentar fazer, né? Porque, na verdade, eu vou tentar rapidamente, brevemente, nesses 20 minutos que nos foi disponibilizado, falar sobre a toxicologia veterinária, né? Dar uma pincelada nisso, mas também nos foi solicitado que nós falemos a respeito do caso dos petiscos, um assunto recente e que, obviamente, despertou aí o interesse da classe veterinária e teve muita comoção, né? Nesse, nessa, desde setembro, né? E ainda há reflexos disso. Então, também, eu vou procurar rapidamente falar e situar o que aconteceu nisso, né? E ficaria também um estudo de caso de intoxicação. Então, a gente começa falando da intoxicação animal, né? E a conduta clínica e, para exemplificar, então, nós tomaremos o exemplo desse caso dos petiscos que ocorreu, como eu citei. Bom, os casos de intoxicação, sem dúvida nenhuma, comparativamente a outras afecções, como doenças infecciosas, parasitárias, metabólicas, etc., a frequência é menor. E, talvez, por conta disso, por causa disso, muitas vezes, o médico veterinário, o clínico veterinário não se atenta ou mesmo a uma lacuna de informação, né? E eu, talvez, até repute isso, muitas vezes, na própria formação, né? São poucas as faculdades de medicina veterinária que tem a disciplina de toxicologia veterinária, então, muitas vezes, há uma desinformação desse profissional sobre isso. Por outro lado, em termos de emoção e publicidade, né? É muito maior, né? Do que, de maneira geral, do que outras causas, eu acho que fica no subconsciente coletivo de todo mundo, essa coisa de intoxicação, de toxicologia, enfim. Então, de maneira geral, eu vejo que há muita publicidade, mesmo que seja um caso isolado, seja na vizinhança, mas há uma publicidade, né? Na vizinhança. Sem falar, obviamente, como a gente vai citar, de casos como esse aí, do petisco que tomou uma dimensão vultosa. E, na verdade, o diagnóstico do médico veterinário, ele deve ser preciso, né? O diagnóstico de intoxicação deve ser preciso, por dois bons motivos. O primeiro deles é o tratamento correto. Muitas vezes, em muitas situações, a gente tem necessidade do diagnóstico correto para realizar o uso de antídotos específicos, por exemplo. Então, muitas vezes, essa pedra de toque, podemos dizer assim, é fundamental para que a gente possa, ao saber qual é o agente, muitos agentes têm um antídoto específico, que, sem eles, o decorrer, né, da situação, pode levar, inclusive, à morte do animal. Então, a primeira coisa é o tratamento correto. Vale lembrar também que, muitas vezes, o diagnóstico incorreto, por exemplo, confundindo com uma doença infecciosa, pode levar a um tratamento completamente errado, né, pelo médico veterinário, e aí, podendo, muitas vezes, até apressar, né, os sintomas da intoxicação e mesmo levando ao óbito animal. E o segundo motivo, e talvez o principal, é que, na verdade, esse caso, se não corretamente diagnosticado e não feito devidamente o seu diagnóstico, o que acontece é que, muito provavelmente, os novos casos de intoxicação vão acontecer, né, porque o agente causal deve estar lá, fica lá nesse ambiente, e outros animais, se não esse, outros animais vão ter acesso a ele, e, portanto, é importante que a gente diagnostique o caso de intoxicação para orientar, para explicar aos responsáveis dos animais, né, o que, o como deve ser prevenido. então, basicamente, são, é necessário esse diagnóstico da intoxicação por conta desses dois motivos. Eu sou, é, do tempo, né, que eu acho que eu peguei a primeira temporada, e já foram quase duas décadas de temporada do CSI, né, eu acho que, como é muito antigo, eu acho que várias gerações que estão assistindo a gente aqui devem ter assistido um ou outro capítulo. e, logo que eu comecei a assistir o que me, naquele, então, né, há 20 anos atrás, quase, o que me chamava muita atenção, né, eu já era docente de toxicologia, é que tinha um aparelho ali que resolvia todos os problemas, né, ele punha, levava uma pequena peça ali de um tecido animal, por exemplo, ou, no caso, né, do ser humano, ou vômito, ou sangue, e, de repente, esse aparelho maravilhoso dizia exatamente o que era e em que condição, né, esse indivíduo se intoxicou, por exemplo. Infelizmente, né, a realidade da toxicologia, seja humana, seja veterinária, é muito diferente disso. Bem longe da ficção, bem longe do CSI da vida, o diagnóstico de intoxicação é muito complexo, tem que ter um conhecimento muito grande do médico veterinário, de várias áreas, né, não só da toxicologia, obviamente, mas da farmacologia, da patologia, da epidemiologia, porque, na verdade, é, de fato, cada caso, um caso de investigação que é necessário uma avaliação profunda, verticalizada disso. então, rapidamente, falando para vocês, e hoje a gente vai comentar apenas dos casos de intoxicação de pequenos animais, de pets, né, só para a gente ter uma ideia, né, como é bastante grande esse universo da toxicologia e que a gente, que o médico veterinário, que o clínico veterinário pode enfrentar cotidianamente. Então, para citar alguns exemplos, os principais exemplos, aqueles exemplos que são notificados e que, na verdade, como não tem notificação de intoxicação aqui no Brasil, de animais, né, a gente recorre ao Sinetox e aí também usa outras fontes internacionais, como os Estados Unidos e da Europa, e aqui, aí sim, eles têm essas notificações de intoxicação. Então, eu estou citando aqui só os principais, né, de medicamentos anti-inflamatórios não-esteroidais e os antidepressivos são os mais comuns, os domes sanitários, detergentes, sabões, desinfetantes, praguecidas, rodenticidas legais, né, os cumarínicos são aqueles que podem ser usados, e os ilegais, né, como o chumbinho, a mão branca, eu acho que as pessoas mais, os mais antigos, de CRMV mais antigos, deve-se lembrar de um caso que teve no zoológico de São Paulo, há uns 18 anos atrás, mais ou menos, né, que muitos animais, mais de 70 animais, entre elefantes, girafas, enfim, vieram a óbito devido à intoxicação, né, e hoje se sabe que é uma intoxicação, e essa intoxicação, então, foi devido ao uso, né, muitas, muitas empresas usam ilegalmente, né, esse, esse produto, né, que foi, então, no final das contas, demorou anos, isso, pra se saber, então, que a mão branca, né, era, foi quem causou a intoxicação, uma pequena quantidade, uma pequeníssima quantidade dela, já é ingerido pro animal, tanto é que morreram elefantes de 4 mil quilos, né, levaram, então, levam a óbito. Metais pesados, chumbo, mercúrio, animais peçonhentos, serpentes, aranhas, escorpiões, aranhas, por exemplo, muitas delas, escorpiões também, muitas vezes você não vê a picada, então, pelo pelo do animal, então, fica muito difícil o diagnóstico. Toxinas bacterianas, entre elas, principal, colostridium botulino, né, que muitas vezes a gente vê como caso de intoxicação, não só em animais, também em seres humanos. aflatoxinas, dentre as micotoxinas, a aflatoxina, sem dúvida, no Brasil é importantíssimo, também, aquelas pessoas com portadoras de CRMV um pouco mais antigos, devem se lembrar, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, 25 anos atrás, mas os casos, o caso de aflatoxicose, que assolou muitos canis, completamente dizimaram alguns deles, devido, então, a intoxicação aguda por aflatoxina. Drogas ilícitas, maconha e cocaína, eu quero dizer que no Brasil não é legal, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, é legal, e aí o que tem acontecido, e tem sido muitos relatos, de intoxicação em cães, isso se deve, basicamente, a três fatores. Primeiro, meus colegas que vão me suceder, vão falar sobre a maconha, e o CBD, e, enfim, o uso medicinal, mas aqui a gente está falando do uso da maconha, que muitos deles viraram, inclusive, alimentos, como vocês estão vendo aí, um animal ingerindo doces, com maconha, e isso tem uma, é explosivo para cães, principalmente. Primeiro, o cão é muito mais sensível ao THC, ao tetraído canabinol, que o ser humano. Segundo, esses doces, normalmente, têm manteiga e carreiam, a gente vai ver, que os canabinoides, eles são muito lipossolúveis, então, essa lipofilicidade, ele promove uma rápida absorção desses produtos, do THC, principalmente, e o outro fator que promove isso, é que cão adora doce, então, eles ingerem com grande quantidade, com grande avidez, levando à intoxicação. outras formas de intoxicação são as plantas ornamentais e os alimentos tóxicos, eu gostaria de abrir aqui um parênteses para falar do nosso grupo de trabalho, que se chama Petmosfera, foi totalmente desenvolvido, concebido por alunos da nossa faculdade, da FMVZ, e que tem, já há mais de dois anos, e está cada vez mais se solidificando, e que tem, como entre outros objetivos, não só escrever textos para médicos veterinários, mas também conscientizar proprietários de animais, sobre a disposição dessas plantas ornamentais, de maneira nenhuma a gente fala para não usar plantas ornamentais, o que a gente procura fazer e conscientizar e educar seria, então, essa forma, né, de usar corretamente e com conhecimento quais seriam as principais plantas ornamentais para os animais de estimação. Atualmente, também nós estamos, também temos um material disponível, no final dessa apresentação, eu vou deixar o site, quem tiver interesse, então, também para alimentos tóxicos, né, muitos deles são, não são nada tóxicos para o ser humano, mas são bastante tóxicos para os animais de companhia, né, particularmente o cão. Então, também, né, é outro assunto que está bastante em voga, que causa intoxicação, e muitas vezes o médico veterinário não está muito atento a isso. Muito bem, qual é o básico para diagnóstico de toxicologia? Qual é a coisa básica? Primeira coisa, o histórico, é fundamental esse histórico, é ele quem vai te dar uma boa direção, um norte para o seu diagnóstico. No entanto, é muito importante que a gente atente a um fato muito cotidiano, muito costumeiro dos proprietários, dos responsáveis dos animais, fazer, que é o diagnóstico pronto, ele já vem com o diagnóstico pronto, né, e por que que acontece isso? Muitas vezes, né, então, vocês vão ver pela inconsistência, que ele quer acreditar, então, esse responsável do animal fala que foi o vizinho mal intencionado, porque o gato, o cachorro, o gato me ama a noite inteira, ou o cachorro incomoda, e ele tem certeza que foi o vizinho que fez isso, né, então, ele já vem com esse diagnóstico. Outra coisa que acontece muito comumente é o sentimento de culpa, né, Ou seja, ele deixa o medicamento que ele faz uso próximo, né, dele e dos animais, então, o animal tem acesso e ele se sente culpado porque teve que ter sido desleixado de deixar esse material ali que o animal teve acesso, né. Recentemente a gente viu aí uma história sobre uma história que era a melanina, né, que as pessoas tomam e o animal tomou a carteira inteira, né, da melanina. Por sorte, não aconteceu grandes coisas, o animal só ficou dormindo durante uns dois dias, mas, obviamente, outro tipo de medicamento, como antidepressivos, que é preciso, podem, né, sem dúvida nenhuma, levar o animal à morte. E outra coisa que é muito comum também é a omissão do uso de drogas ilícitas. Obviamente, ninguém gosta de ser identificado como usuário de drogas ilícitas, né, muito comum, principalmente jovens, né, adolescentes que querem, por exemplo, fumar sua maconhinha, junto com o animal ali, o seu animal de estimação, e o cão, como eu havia dito, é muito mais sensível aos efeitos THC, né, do que o ser humano normal, e aí pode causar intoxicação. Ou outras drogas mais pesadas, como cocaína, né, que, obviamente, deveria, né, legalmente, deveria ser reportado a uma autoridade esse uso ilícito, né, de drogas. Então, por isso que ele, o proprietário do animal tem muitas vezes receio de falar sobre isso. Os sinais clínicos e exames físicos são importantes, no entanto, de maneira geral, nada, nenhuma intoxicação é característica. Ou seja, ah, o animal está apresentando uma sintomatologia que vai levar ao X, vai te levar, certamente, ao diagnóstico de uma entramar intoxicação. Isso não acontece. Então, é muito importante o exame clínico, mas só ele, ele somente, sozinho, sem, por exemplo, histórico, não vai levar a grandes coisas. É muito importante também a patologia clínica e o patológico, obviamente, se o animal veio a óbito. Então, dentre o básico da patologia clínica, a avaliação hepática renal, o hemograma, a urinálise, a determinação de eletrólitos e, se o animal veio a óbito, o pós-mortem. Os testes toxicológicos específicos foi, como a gente vai citar daqui a pouco, o caso aí do petisco. E aí, sim, ou quando há uma necessidade, há um encaminhamento judicial, digamos assim. Nesse caso, é necessário e é fundamental que haja, né, num encaminhamento judicial, num caso legal, né, de medicina veterinária legal, é necessário que haja os testes toxicológicos específicos. Sem os quais, fica muito difícil do juiz dar a arbitrária em favor da vítima, né, porque é necessário uma prova cabal de que, de fato, esse animal ingeriu tal substância e essa substância foi que levou o animal a óbito. Então, de maneira geral, cromatografia, dosagem de acetilcolinesterase plasmática e etc. O caso do petisco contaminado por etileno glicol. Bom, na verdade, antes de falar do etileno glicol, vamos falar um pouquinho do propileno glicol. O que é o propileno glicol? É uma substância que tem várias funções, né, é um agente de controle de temperatura, então é usado em motores ou resfriamento, em processos industriais, por exemplo, né, mas também é usado no alimento, gente, é usado no alimento e tem basicamente quatro funções. Ele é um mectante, então ele serve para dar aquela umidade no alimento, é um agente carreador, carreador, por exemplo, de alguma substância, que seja necessária para dar a maciez também do produto, é um agente estabilizante e é glaciante. Glaciante é aquilo que dá cor, o brilhinho no alimento. Então, facilita, né, dá um esperto apetite. E aí ele é encontrado em alimentos humanos e animais, inclusive em animais, são 23 categorias de alimentos que eles podem ser usados. Só para citar alguns exemplos, massa de bolo, macarrão, panetono, coco, com biscoito, etc. E na ração, na alimentação animal, na ração e nos petiscos. O propileno glicol, ele tem um nível, por exemplo, né, o Ministério da Agricultura indica que só pode ser usado 12%, no máximo 12% do propileno glicol. No entanto, esse propileno glicol, ele tem o etileno, ele pode, na sua síntese, na sua produção, ele pode vir com um contaminante, que é o etileno glicol. Esse sim é o bad boy, né, esse sim é o que causa a intoxicação, que causa a toxicidade, né, em todas as espécies animais. Só para citar o exemplo do etileno glicol, que teve a contaminação em bebida, acho que vocês devem lembrar, pouco tempo atrás, dois, três anos atrás, da bebida, né, da Bela Horizontina, lá de Minas Gerais, em que foi, houve uma contaminação com o etileno glicol. Deveria ser somente o propileno glicol, mas esse propileno glicol estava contaminado com o etileno glicol, que causou, então, a morte de algumas pessoas, né, essa cerveja, né, Bacher, da marca Bacher, que causou a mortalidade das pessoas. Então, dito isso, o que acontece aqui no caso da intoxicação por petisco? O meu contato com essa história começou com uma aluna nossa, a Lívia, uma ex-aluna nossa, né, que trabalhava numa empresa que comercializa produtos, mas ela trabalhava na parte clínica, e ela, no dia 30 de agosto, né, ela nos escreveu, para a professora Elenice, para mim, falando que estava com suspeito de uma intoxicação de um petisco, e que o animal veio a óbito por insuficiência renal. E, a partir disso, eu fui entrando nessa história toda, né, e, para resumir, né, essa ópera, então, o que que se soube, o que que se sabe dessa história do etileno glicol, da intoxicação que, até hoje, notificados mais de quase duas centenas de animais morreram, né, e, certamente, outros tantos animais vieram a óbito que não foram notificados devido, então, a essa contaminação do etileno glicol, como eu disse, um contaminante do proclenoglicol e também da glicerina, né. Então, esse produto contaminado com etileno glicol serviu, então, para a produção, fabricação desses petiscos, esses petiscos, então, foram ingeridos pelos animais, pelos cães, né, eram petiscos de cães, e que foi, então, gerado substâncias tóxicas, que a gente vai falar daqui a pouco, causando, então, essa formação de cristais de oxalato, causando, principalmente, a lesão renal, não só a lesão renal, mas também a lesão renal. O que se sabe hoje? Na verdade, infelizmente, né, há ainda muitas histórias que devem ser, estão sendo averiguadas, e eu gostaria de abrir um parênteses e cumprimentar as pessoas do Ministério da Agricultura, né, que tiveram um trabalho brilhante, um trabalho exaustivo, para, inclusive, não só vendo esse caso em animais, mas também notificando a Anvisa e verificando que esse etileno glicol também poderia estar promovendo a intoxicação em seres humanos, porque, afinal de contas, esse etileno glicol poderia, não, é também, né, devido ao propileno glicol, como a gente falou, podia estar sendo veiculado em alimentos humanos. Na verdade, essa indústria aqui, a Bassar, que produziu os petiscos, esses petiscos, então, foram consumidos, levando o animal a óbito. O que se sabe hoje? Está um jogo ainda de empurra e empurra, mas se sabe que a Tecnoclin é que forneceu a Bassar, né, esse propileno glicol contaminado. E, por sua vez, esse Tecnoclin, na verdade, parece que ele, digamos, limpou, né, esse produto que era da AED química, esse produto da AED química, o propileno glicol, não era indicado para usar em alimentos. Só que a Tecnoclin alterou a etiqueta, nos parece que foi isso, né, e colocou como sendo o propileno glicol para ser usado na produção de alimentos. E aí a confusão e o empurra e empurra até hoje, mas se sabe, na verdade, qual é o erro? A Bassar deveria ter verificado do seu fornecedor, porque, na verdade, a Bassar, ela é controlada pelo Ministério da Agricultura. Só que há o que se chama de autocontrole. Então, a própria Bassar, ela tem que controlar e tem que ter toda a documentação do que ela está comprando para produzir os seus petiscos. Acontece que ela não estava fazendo isso, né. Então, como eu disse, e novamente elogio, depois de um trabalho exaustivo do Ministério da Agricultura, se chegou, então, a essa cadeia, né, de erros e má-fé e coisas criminosas que resultaram nessas quase duas centenas de animais mortos, notificados, mas certamente outros tantos devem ter vindo a óbito. E ainda bem que foi em cão, porque se fosse em gato, gato é dez vezes mais sensível que o cão ao etileno glicol. A morte ia ser disseminada muito, uma quantidade, uma escala muito maior do que em cães. Bom, rapidamente, como é que acontece? Na verdade, não é, de fato, o etileno glicol. O etileno glicol entra no organismo, vai para o fígado e, através de uma enzima chamada álcool desidrogenase, ela forma o glicoaldeído, que, por sua vez, forma o ácido glicólico, fornecendo, então, finalmente, o ácido glioxílico. O ácido glioxílico, então, vai produzir o ácido oxálico, que ao nível, principalmente ao nível renal, devido ao pH, ele vai, então, promover o oxalato, vai produzir o oxalato de cálcio. Então, nessa intoxicação, a gente tem dois pontos importantes. O primeiro, a acidose metabólica, principalmente produzida pelo ácido glicólico, e a nefrotoxicidade, principalmente a nefrotoxicidade, porque é principalmente ao nível do rim, devido ao oxalato de cálcio. Então, são essas duas, basicamente, as ocorrências que vão, então, causar a intoxicação no animal. Então, o ácido glicólico causa a acidose, e os oxalatos, cristais insolúveis, vão produzir a nefrotoxicidade, como se combina com o cálcio, vai promover também a hipocalcemia. Então, são, basicamente, três efeitos principais que vai levar a essa sintomatologia, que, basicamente, tem três estágios. O primeiro dele, e não, os estágios que a gente fala, mas não é assim, didaticamente, acaba um, começa outro. Normalmente, se sobrepõe um ao outro, mas a gente distingua esses três estágios para ficar mais fácil a compreensão da intoxicação. 30 minutos a 12 horas da ingestão, o animal vai apresentar vômitos, hematemese, poliúria, polidispia, e o que vai ser muito característico, parece que o animal encheu a cara de bebida alcoólica, ele vai ter aquela sintomatologia de embriaguez. O interessante é que, mais ou menos 12 horas, há uma súbita melhora, e isso é muito ruim para o clínico, porque retarda, porque o proprietário do animal fica naquela leva-não leva, acaba não levando, porque ele vê uma melhora. Pouco tempo depois, o animal tem uma recaída, e aí as alterações são bem mais graves, o animal apresenta cardíaca, quineia, hipertensão, arritmias cardíacas, acidose metabólica e depressão profunda, e depois, até 72 horas, mais ou menos, se estabelece a falência renal, o animal, então, tem uma queda da função renal enorme, oligúria, chegando muitas vezes à anúria, devido a isso, então, não só ao ácido glicólico, mas também à falência renal, há um aumento acentuado de acidose, e levando à morte do animal. Quais são as lesões? A principal, como a gente falou, a necrose tubular renal, essa formação de cristal de oxalato ali, vão causar, então, a necrose tubular renal. No entanto, vale a pena lembrar que o animal tem, também pode apresentar edema pulmonar, gastroenterite hemorrágica e hemorragia do sistema nervoso central. Então, esses outros três efeitos também, normalmente, são, acompanham essa necrose tubular renal. Aqui é do nosso colega, na verdade, o professor Paulo Maiorca, da faculdade, ele foi, então, chamado, tanto pelo Instituto de Criminalística, como a promotoria pública, solicitou que ele fizesse a necrópsia dos vários animais, inclusive vieram animais de Belo Horizonte para ele necropsiar. Então, ele nos cedeu essas fotos para que vocês, rapidamente, então, tenham uma ideia das surfusões, né, então, na cápsula renal, né, aqui, púrpuras hemorrágicas, dá para ver aqui, ao nível da seta, aqui, essas púrpuras, tem formações puntiformes em todo o parênquima renal, peteques no córtex, né, o peteques aqui também, no córtex de ambos os rins, né, esquerda e direito, e o material aqui granuloso e o branqueamento que pode ser visto aqui, esse material branqueado, dá, então, caracterizando essa nefrose tóxica. Aqui, os dados de histopatologia, então, usando a luz polarizada, dá nitidamente para verificar, então, essa birefringência, né, dos cristais de oxalato, aqui a vacuolização e também os cristais de oxalato, a gente pode verificar, né, esses cristais de oxalato aqui na histopatologia, e o infiltrado plasmocítico, que normalmente vai circundar, então, esses cristais de oxalato. aqui no fígado também se vê, então, as alterações, inclusive, vários, várias figuras, né, que o professor nos forneceu, infelizmente, a gente não tem tempo, mas mostrando também esses cristais de oxalato, não só no fígado, mas em outros locais também, né, aqui, então, rapidamente, cavidade torácica, né, o vermelho escuro aqui, a cavidade abdominal também acometida com hemorragia, aqui o muco, aqui na traqueia, né, e brônquios, dá para claramente verificar esse muco, e também, né, dando continuidade aqui também, esse muco na traqueia. Então, também, a nossa escola, né, a gente teve, não sei se posso chamar a felicidade, mas, paralelamente a isso, a gente vinha acompanhando, junto ao Ministério da Agricultura, e também a BIMPET, né, que é a Associação Brasileira, né, das indústrias de PET, né, que estava fazendo esse trabalho, e que nos foi possível, então, verificar essa intoxicação como um todo. O diagnóstico... Doutora, desculpa a interrupção, o nosso tempo, por favor. Tá legal. Estou terminando, então, o histórico, o exame clínico, os dados laboratoriais são fundamentais, os dados laboratoriais, urinálise e sangue, e, se for, né, no caso, no alimento, seria, então, cromatografia e espectrometria de massa, né, o CGMS, o cromatografia gasosa associado ao massa. O tratamento, no início, vômito, no entanto, até duas horas, então, normalmente, não tem esse tipo de tratamento, e não adianta usar um hemético depois de duas horas. Fluidoterapia intravenosa, usa o uso de etanol a 30%, né, e mostra o porquê o uso de etanol a 30%, porque é justamente para competir com essa álcool desidrogenase que vai formar o ácido oxálico. Então, ela desloca o etileno glicol, o etanol desloca o etileno glicol nessa cadeia, nesse ciclo de eventos. O bicarbonato de sódio, há uma acidose, né, destrose, porque normalmente há uma hipoglicemia acompanhando esse quadro, e o gluconato de cálcio, porque há a formação dos cristais oxalatos e justamente sequestram o cálcio do organismo. Para terminar, então, é importante dizer que o prognóstico é inversamente proporcional à quantidade de etileno glicol e o tempo decorrido da intoxicação, e a cristalúria, a azotemia e a oligúria, o prognóstico é bastante desfavorável. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, ao CRMV, pelo convite. Eu deixo aqui meu e-mail, caso alguém quiser mais alguma informação, e também deixo aqui, como eu citei, o nosso grupo, que é o Petmosfera, que está, então, trabalha com os casos de intoxicação, vocês vão encontrar nesse site aí, basicamente, até o momento, então, as plantas tóxicas ornamentais e também os alimentos tóxicos para animais de companhia. Muito obrigada. Obrigada, doutora, obrigada mais uma vez. Olha, seguimos então para o segundo tema dessa noite, já vou apresentar a doutora Thalia Thalia Missen Tremori. A doutora Thalia vai falar sobre a importância da documentação legal, especificamente nesses casos de intoxicação. É isso, doutora Thalia, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Deixa eu já colocar aqui minha apresentação. Estão vendo, correto? Sim, doutora, perfeito. Ok. Boa noite a todos, pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse evento, dessa semana do médico veterinário junto ao conselho. Eu irei abordar então a questão da importância da documentação legal nesses casos, tá pessoal? Então casos aí emblemáticos que a gente está discutindo no nosso evento hoje, principalmente relacionado à intoxicação, né, nos casos que a professora Silvana acabou de mostrar para vocês e vou comentar um pouquinho também da importância da documentação legal nos casos relacionados à prescrição de medicamentos. Eu sou membro efetiva da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Legal do Conselho, obviamente que a área da medicina veterinária legal ela é muito ampla, então eu venho trazer para vocês aqui uma abordagem só de uma pequena parte, né, uma amostra dentre muitas das atuações que o médico veterinário pode ter dentro desse contexto da medicina veterinária legal. Afinal de contas... Doutora Atália, me perdoe, eu aqui correndo, né, com o horário não passei o currículo, me perdoe, eu vou fazer a apresentação correta da senhora, tá bom? Ah, tudo bem, não tem problema, mas... Vamos lá, me perdoem. Vamos então, só apresentando, né, a nossa palestrante, doutora Atália Missen Tremori, médica veterinária, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina Veterinária Exotecnia da Unesp, campus de Botucatu, doutora pela Universidade de Salamanca, na Espanha, com especialização em informática e em saúde pela Unifesp, perita judicial, membro da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, diretora técnica do Forensic MedVet, e professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Lavras. Correto, doutora? Me perdoe mais uma vez. Imagina, sem problemas. Então, continuando, pessoal, vamos abordar as situações relacionadas ao contexto legal do médico veterinário, tá? Então, vamos supor que a gente está relacionando aí a função privativa do médico veterinário, tá? Porque tudo isso que eu vou estar discutindo com vocês aqui nessa exposição são funções que somente o médico veterinário pode realizar. Por exemplo, intervenções médicas no contexto clínico, prescrições de medicamentos para animais, exames necroscópicos em animais, o atestado de óbito, que é um documento médico veterinário legal muito importante, dentre muitos outros. Afinal de contas, as funções do médico veterinário, elas estão todas previstas lá na nossa lei 5.517 de 1968, ao qual eu convido os senhores, caso tenham alguma dúvida, para consultá-la. Já que é muito importante como médico veterinário a gente conhecer o que cabe exatamente a nós e o que a gente também não pode permitir que outros profissionais tentem realizar no nosso papel, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos supor que a gente está com um caso como esse que a professora Silvana acabou de mostrar para vocês, né? Uma situação de um animal onde a gente tem a suspeita, para quem trabalha na rotina clínica, onde nós temos a suspeita, por exemplo, de uma intoxicação envolvendo o etileno glicol. O que que eu posso fazer? Primeira coisa, né? Como médico veterinário, se você tem um animal lá vivo, você vai priorizar a vida. Então, prezar pelo pronto atendimento, né? E esse pronto atendimento vai seguir os preceitos técnicos e científicos da conduta dos animais nos casos de atendimento de urgência e emergência, né? Aí a gente está abordando mais a questão da clínica médica de pequenos animais e o nosso caso ele vai evoluir, né? Ele vai evoluir de duas formas, ou esse animal vai sobreviver ou então ele vai caminhar para o óbito. Esse óbito ele pode ser rápido, se o caso for uma situação onde a intoxicação ela é aguda, né? Com uma grande quantidade do composto tóxico no organismo do animal, levando aí a uma insuficiência renal aguda muito rápido. Ou às vezes ele pode ter uma melhora clínica e depois evoluir também para o óbito. Então eu tenho essas duas situações, tá? É muito importante, pessoal, a primeira coisa, sempre documentar esse atendimento. O médico veterinário ele tem essa obrigação, tá bom? A gente sabe que existe um código de ética que deve ser seguido a partir do momento que eu, médica veterinária, me formei e tenho e tenho o meu registro no conselho de classe do CRMV, eu também tenho um código de ética para trás a zelar. E dentro do meu código de ética consta lá que eu devo sempre elaborar o prontuário do paciente, tudo deve ser documentado, ainda que numa situação envolvendo um caso de emergência, eu devo atender prontamente para tentar priorizar e salvar a vida desse animal, mas a documentação ela deve vir assim que possível, ok? Então, vamos lá, o animal ele veio a óbito, o que eu vou fazer? Esse animal ele tem uma suspeita de um caso de intoxicação, aonde a gente tem por trás aí um histórico incerto, suspeito, que pode ser uma intoxicação intencional ou ainda acidental, mas que tem um cunho criminoso por trás, então é muito importante que esse animal seja encaminhado ao exame necroscópico. Pessoal, o exame necroscópico é muito importante para a investigação diagnóstica pós-morto, porque a única forma que eu tenho para poder concluir a causa-morte é do ponto de vista anatomo-patológico e ele é essencial em casos de investigações criminais, judiciais, além disso ele também tem uma grande importância para a rotina clínica, porque se a gente pensar bem, o exame necroscópico ele pode me auxiliar também em outros casos futuros, para que eu possa dar um diagnóstico mais rapidamente, enfim, ele auxilia também nessa questão do raciocínio clínico e na educação continuada do profissional. Thalia, quem que pode fazer a solicitação do exame necroscópico? Olha pessoal, de acordo com com a nossa resolução do conselho a 1374 de 2020, que fala sobre a fiscalização em laboratórios veterinários, a gente tem um artigo lá que fala sobre a questão das solicitações de exames necroscópicos. A regra geral é que o médico veterinário sempre que deve fazer um pedido, e o pedido tem uma validade de 30 dias. No entanto, excepcionalmente no caso da necrópsia, é possível que possa ser direto o proprietário que vai levar um animal por exemplo em um laboratório de patologia para que seja feito o exame necroscópico. Outro ponto importante também é que a solicitação do exame necroscópico pode ser feita por uma autoridade judicial ou policial, ou seja, eu posso ter um delegado de polícia pedindo a realização de um exame necroscópico em um caso onde é necessário investigar por ser uma suspeita ou um fato de um animal que comprovadamente já está fazendo parte de um caso ali de envolvimento criminal. Vale lembrar, pessoal, que embora isso seja uma outra discussão, nós estamos caminhando dentro da especialidade da medicina veterinária legal para desenvolver parcerias junto com os institutos de criminalísticas e alguns estados já estão criando os seus institutos médicos veterinários legais, inclusive nós temos também faculdades, institutos que fazem também parcerias públicas privadas na tentativa da gente criar um órgão mais especializado para atender as demandas envolvendo casos de crimes ou suspeitas de crimes com animais. Afinal de contas, a gente sabe que essa questão criminal é um objetivo principalmente de interesse público para ser investigado, por essa razão nós precisamos também cada vez mais médicos veterinários preparados para atuar nesse contexto, que é um assunto que a gente vem discutindo e trabalhando muito junto ao Conselho também nesses últimos anos. vamos voltar então a falar um pouquinho mais da necrópsia. A necrópsia, pessoal, nesses casos, ela deve ser do tipo pericial. As necrópsias, elas podem ser divididas didaticamente em duas formas. No exame convencional, que é aquele que eu vou fazer mais com o objetivo da investigação da causa mortes, de uma forma mais com um objetivo científico, um objetivo médico, e o exame pericial, que vai ter a finalidade mais judicial, que ele vai também avaliar a causa mortes, os processos patológicos envolvidos, os mecanismos principais e secundários, mas ele tem também o objetivo de auxiliar, esclarecer alguma coisa do ponto de vista judicial. Então, é muito importante que esse exame, pessoal, ele seja fotodocumentado. Existe também a opção do exame microscópico ser feito da forma cosmética. O que seria esse exame na forma cosmética? O exame na forma cosmética é aquela necrópsia onde a gente conserva a estrutura do cadáver, a parte externa, para que ele possa depois ser velado, enterrado, principalmente os animais de companhia, cada vez mais as pessoas têm optado também por esse método de exame necroscópico. É muito importante que o profissional que vai fazer esse exame de necrópsia, seja ele um patologista, seja um profissional que atua na área da medicina veterinária legal, que ele tenha acesso ao histórico. O histórico, quanto mais rico, quanto mais detalhado, melhor vai ser. E aí, a gente vai ter, propriamente dito ali, quase que uma elaboração de um exame de corpo de delito em um cadáver. Lembrando que, quando a gente tem qualquer suspeita de fato criminoso, pessoal, é muito importante que seja procurada a delegacia de polícia para que seja feito um boletim de ocorrência. E aí, a gente tem uma espécie de problema estrutural também com relação à realização dos exames de corpo de delito, é que a partir da realização desse boletim de ocorrência, é muito importante que esse cadáver seja encaminhado para a necrópsia. E o ideal é que essa necrópsia fosse feita sempre por uma instituição oficial ou por uma parceria, como no caso que a professora Silvana acabou de mostrar para vocês, aonde os animais foram encaminhados para a faculdade para ser feito o exame necroscópico através da solicitação da autoridade, ou seja, tinha um boletim de ocorrência, teve um delegado que foi e solicitou aquele exame. Porém, conhecendo a realidade que a gente vive hoje e como nós estamos caminhando, a gente sabe que não são todas as regiões, não são todas as cidades que ainda conseguem ter esse acesso e esse tipo de estrutura. Então, é muito importante que a gente saiba preservar, guardar aí esse cadáver ou encaminhar para um local que possa estar fazendo esse exame corretamente. A necrópsia, pessoal, é o exame científico do cadáver, onde vai ser avaliado o corpo, todos os órgãos para determinar a causa da morte e as circunstâncias a ela relacionadas. Nessa fotodocumentação, é muito importante que o profissional que vai realizar essa necrópsia, ele tenha um conhecimento médico veterinário legal, porque é através da fotodocumentação que a gente vai conseguir preservar também a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, é essencial para garantir o nexo de causalidade entre aquele elemento que está sendo avaliado e o fato como um todo. A quebra da cadeia de custódia pode fazer com que a gente perca a viabilidade, o valor daquela prova que está sendo produzida. É importante, então, as fotos bem identificadas, data, hora, o número do caso, o fato exatamente vai se transformar depois em uma prova. Ok? De preferência, também, a gente deve já providenciar a colheita de amostras, como explicado no palestra anteriormente também, que é outro ponto muito importante para eu poder comprovar se houve ou não um caso de intoxicação. A colheita dessas amostras ela deve ser feita preferencialmente após você entrar em contato com o laboratório o qual vai receber aquele exame. Porque aí você vai saber a quantidade correta, qual que é o método de armazenamento, qual que deve ser o tipo de tubo que eu devo coletar e também como eu vou enviar esse material. Além disso, é muito importante que esse material ao ser coletado ele seja corretamente identificado e isso seja feito em duplicado para a gente poder ter depois uma contraprova caso seja necessário para a justiça. Então, mais uma vez, lembrando a importância desses exames serem feitos seguindo os preceitos da criminalística. Toda vez que eu tiver um caso de suspeita de um crime é muito importante que a gente preserve essa cadeia de custódia porque é graças a ela que a gente vai conseguir preservar o valor jurídico daquela prova estabelecendo então um nexo de causalidade com a suspeita e aquilo que realmente está sendo examinado. E a documentação do médico veterinário ela é essencial para garantir a cadeia de custódia nesses casos. Então, para dar continuidade ao assunto que a gente está abordando hoje eu vou entrar um pouquinho com vocês na parte de documentos de interesse médico veterinário legal. Afinal de contas nós vamos abordar também aqui hoje a questão do cannabis medicinal. E o cannabis medicinal embora ele seja um objeto de estudo objeto de produção de projetos de lei de portarias questões que estão em discussão ainda nós sabemos que o médico veterinário ele tem também toda uma documentação a preencher independente do caso que ele esteja atendendo. E essas documentações é muito importante que os senhores conheçam as resoluções em vigor do nosso consílio. Então a mais recente delas e que contém modelos de documentos essenciais é a resolução 1321 de 2020. Pessoal, todas as resoluções que eu estou abordando aqui na palestra de hoje vocês podem facilmente encontrá-las no site do conselho. Então você pode ir lá no próprio conselho regional do estado de São Paulo e tem uma aba lá onde você encontra toda essa parte de legislação. Então dentro dessa resolução a gente tem aí estabelecido alguns documentos de interesse médico veterinário legal que são essenciais durante a prestação do serviço do médico veterinário na abordagem clínica. Um deles é o termo de consentimento livre esclarecido que deve ser elaborado por todo tipo de procedimento que vai ser realizado. Temos também como um dos principais documentos principalmente em casos de litígia judicial o prontuário do paciente. O prontuário pessoal é um documento chave. Eu como médica veterinária perita é um dos principais documentos que a gente tem que periciar em casos judiciais sejam eles civis ou criminais. O receituário também é um documento que deve seguir eu devo conhecer o medicamento que eu estou prescrevendo se ele é autorizado como que eu posso prescrever as formas farmacológicas tudo isso deve também seguir as resoluções do conselho. Outro documento muito importante é o atestado de óbito que é obrigatório e deve ser realizado toda vez que você tiver um animal que venha a óbito durante o seu atendimento. Esse atestado de óbito é muito importante também em casos de litígio judicial. Pareceres, laudos, relatórios de exames dentre outros documentos como a própria carteirinha de vacinação atestado de saúde para um animal se deslocar viajar as fichas de internação todos esses documentos eles existem alguns critérios que devem ser seguidos como a identificação do paciente se ele tiver microchip tatuagem brinco o nome do responsável pelo animal CPF endereço completo. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo um modelo que consta lá nessa resolução 1321 de 2020 de um termo de consentimento livre esclarecido para a realização de procedimento terapêutico de risco esse é um modelo disponibilizado já pelo CFMV onde você médico veterinário ao prescrever qualquer tipo de medicação que possa ter algum risco você deve fornecer ao tutor desse animal para que ele assine e você tenha essa documentação registrada tá a próxima palestra a doutora vai estar abordando um pouco da questão da insegurança jurídica das situações envolvendo o canábis eu vou deixar essa parte para ela abordar mas eu já estou mostrando aqui para vocês uma situação onde caso você tenha uma decisão judicial favorável para a utilização do canábis medicinal na medicina veterinária que é o que pode acontecer atualmente você deve sempre ter também esse tipo de documentação lançar mão desse tipo de termo de consentimento isso é obrigatório na prestação do serviço do médico veterinário vamos falar um pouquinho mais do prontuário do paciente também porque esse é o principal documento que a gente tem durante os casos de processos de perícias é muito importante que esse prontuário seja sempre assinado com todos os itens preenchidos os procedimentos que foram realizados data hora ele deve ter um sistema seguro seja analógico ou digital através de senha ou escrito sempre assinado e com vocabulário técnico isso é fundamental para comprovar a expertise técnica do profissional e o ponto essencial também é que o prontuário do paciente ele pertence ao paciente então uma vez solicitado pelo doutor do animal ele deve ser fornecido de imediato consta também no nosso código de ética do médico veterinário artigo 8 que é uma infração deixar de elaborar o prontuário e relatório médico para casos individuais e de rebanho e também é uma infração deixar de fornecer ao cliente quando solicitado tá então aos colegas que estão assistindo essa palestra hoje eu deixo aqui para vocês essa informação muito importante a respeito do prontuário tá um documento que ao ser negligenciado ele compromete também a atuação do profissional podendo responder por processos inclusive administrativos no próprio conselho e esse documento pessoal é uma documentação produzida recorrente da prática clínica né servindo como uma fonte de dados do paciente essas informações ela tem como objetivo a documentação estudo sobre o caso controle administrativo e também a função jurídica como prova documental em caso de litígio judicial então vamos supor você atender um paciente né um animal com uma suspeita de intoxicação por etileno glicol ou um caso suspeito de um animal com intoxicação por canábis e aí de repente é um caso que vai parar lá na justiça você como médico veterinário que atendeu esse animal em algum momento pode ser solicitado para apresentar o seu prontuário tá e lembrando uma coisa muito importante também da nossa palestra o prontuário é a principal defesa do médico veterinário em qualquer situação aonde ele esteja sendo processado então como consideração final aqui dessa palestra eu quero deixar para vocês a importância da realização da necrópsia dentro dos preceitos éticos e legais principalmente em casos de suspeitos de crimes tá a produção desses documentos de importância legal como médico veterinário também precisa fazer isso corretamente para se proteger e para auxiliar a justiça em casos envolvendo animais a importância também da nossa capacitação continuada não só através do conhecimento das resoluções atualizadas do conselho como também das fontes técnico-científicas que evoluem ao longo dos anos afinal de contas o médico veterinário que se formou há 20 anos atrás se ele não continuasse atualizando daqui a pouco ele vai ser obsoleto porque a gente tem uma mudança e evolução também embora muitas coisas da nossa base continuam sempre consolidadas mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos aqui por me escutarem e a oportunidade de estar com vocês muito obrigada Ok, muito obrigada doutora Thalia obrigada pela participação e a doutora continua conosco aqui porque ao final de todas as apresentações ela também participará das respostas às perguntas que vocês estão fazendo aqui para em cada situação depois eu vou lendo e vou associando à palestra ok vamos agora então para outro tema cannabis medicinal a insegurança jurídica e riscos para profissionais e animais então vou apresentar a nossa palestrante doutora Anne Pierre Helsel graduada em medicina veterinária pela faculdade de medicina veterinária e zootecnia da universidade de São Paulo com mestrado em neurociência e comportamento pela mesma instituição ela participa atuante aqui no conselho regional de medicina veterinária é assessora técnica médica veterinária chefe do setor já atuou como assessora técnica médica veterinária entre os anos de 2016 até 2021 fiscal médica veterinária atuando no setor de fiscalização do conselho regional de medicina veterinária do estado de São Paulo entre os anos de 2015 e 2016 e professora de anatomia na Uni Anchieta entre os anos de 2006 e 2007 é membro suplente do grupo técnico interprofissional e também participa com assessoramento de comissões técnicas assessoras da presidência do conselho regional de medicina veterinária do estado de São Paulo doutora Anne muito boa noite seja bem vinda muito boa noite muito boa noite nobres colegas e futuros nobres colegas é uma satisfação estar aqui na semana do médico veterinário mesmo que tardia falando sobre um tema que é tão atual e muitas vezes tão controverso eu vou iniciar vou compartilhar aqui a minha tela um minutinho só é rápido perfeito muito bom vamos em frente em verdade meu ponto aqui demonstra mais uma preocupação do conselho diante de uma realidade nós vemos muitas pessoas administrando a palestra sobre o uso do óleo da cannabis de forma medicinal porém em muitos desses eventos os profissionais não são esclarecidos quanto ao risco que o uso desse medicamento pode representar hoje no Brasil o uso prevê somente a espécie humana e em sua maior parte serão medicamentos que teriam menos que 0,2% de THC e disponibilizaria apenas o canabidiol na sua forma purificada isso tudo está publicado na resolução do Conselho Federal de Medicina número 2113 para os curiosos essa mesma resolução ela indica que teores maiores de THC seriam possíveis de serem utilizados apenas como cuidados paliativos em pacientes terminais humanos tá vamos lá então vamos lá na medicina veterinária quando a gente tem os primeiros relatos do uso da canábis ou então do óleo em animais é muito antigo em 12 mil anos atrás nós temos relatos de uso desse medicamento para o tratamento de distúrbios digestivos no gado aumento da produção leiteira e o estímulo da força de trabalho em 1607 ficou muito bem documentado o trabalho do médico Edward Topsio que utilizou a canábis para o estímulo de ganho de peso em equinos e também iniciou o uso em cães tá é importante destacar o seguinte né a canábis hoje nós falamos sobre o uso de óleo de canábis sativa né mas o gênero canábis ele tem muitas espécies as principais que nós identificamos no mercado são a canábis sativa a canábis indica e a canáris ruderalis como vocês podem ver as diferenças são mínimas entre a estrutura da planta e a folha em si seria necessário que as pessoas fossem especialistas para utilizar esse fazer o plantio em casa e ter esse óleo né o problema é o seguinte hoje como a canábis e todas as plantas que são do mesmo gênero estão com o sonalista e da portaria número 344 de 98 e essa portaria ela fala o que ela regula toda a cadeia produtiva de medicamentos entorpecentes e psicotrópicos tá o gênero ele vai produzir ele possui mais de 500 compostos diferentes e mais de 80 canabinoides conhecidos e aí começa o nosso problema porque é corrente nós encontrarmos cruzas entre esses gêneros tá e também é possível encontrar variedades e cada variedade pode possuir uma aptidão em produzir o canabidiol ou os canabinoides em uma determinada concentração né o que nós vemos hoje quando os profissionais lançam mão desse tratamento que é ilícito de forma eu diria arriscada né ele se expõe por quê a gente pode ver nos fatores intrínsecos né temos várias pesquisas nesse nesse sentido de iniciativa forense lá nos Estados Unidos onde é permitido o comércio de produtos do tipo cânhamo né que são medicamentos que tem um teor maior de canabidiol e menor de THC com limite deste último em 0,3% o doutor Joseph Waxlag e colegas eles analisaram 29 produtos do tipo cânhamo ou então eram produtos suplementares para animais e ele descobriu o quê que 29 deles possuíam a concentração de THC maior do que 0,3% que é o limite máximo previsto nos Estados Unidos né e a concentração do CDB variou de 0 a 88 miligramas por ml isso quer dizer que existiam animais que estavam sendo submetidos a tratamento ou então faziam uso de suplementação com uma finalidade psicoativa porém que não recebiam canabidiol muito pior eles recebiam o THC que pode ter outros efeitos que não esperado tá dois produtos desses 29 não possuíam a concentração de canabidiol indicada na embalagem apenas 10 desses produtos que restaram dos 27 possuíam a concentração de canabinoides próximas a indicada no rótulo e 4 amostras vieram contaminadas com metais pesados olha só olha o risco profissional quando a gente indica um tipo de produto que não é proveniente de uma farmácia tem existe a possibilidade de ter um uso que seja benéfico naquele caso existe mas pra isso a gente tem que ter muita certeza da origem daquela planta qual que é o seu perfil genético porque se não nós estaremos indicando um tratamento que pode não ser aquele necessário muito pelo contrário ele pode ser um tratamento prejudicial e aí vai entrar a doutora Thalia na roda e ela vai pegar esse caso e vai fazer toda a documentação forense tá então vamos lá adiante teve uma professora aqui do Rio de Janeiro ela se chama Virgínia Carvalho de 2022 que publicou esse trabalho recente e eu trouxe ele por quê? porque ele demonstrou o perfil químico de acordo com a variedade genética que foi cultivada essa professora ela recebeu uma ordem judicial pra fazer a avaliação da concentração que cada tipo de planta conseguia produzir isso por quê? o juiz ele procurava dimensionar o quanto ele poderia permitir por habeas corpus que algum paciente que tivesse comprovadamente necessidade desse tratamento poderia plantar na sua casa na sua residência então mediante a ordem judicial foram doados vários exemplares que a professora processou e olha que interessante ela descobriu que após a análise desses produtos aqui no Brasil não eram dos Estados Unidos como no estudo anterior se conceitou que existiam a variedade que produzia mais THC inclusive do que dos Estados Unidos chegou a 2.6% esse espécime em particular ele tinha sido dado à mãe de uma menina que tinha crises epiléticas recidivantes e muito curiosamente ela vinha relatando ao médico a piora do quadro da filha olha só que risco jurídico que risco isso representa para a profissão né mais adiante essa professora verificou que das 15 amostras que ela recebeu a maior parte delas quase a sua totalidade para falar a verdade possuía uma concentração de THC maior do que o que seria admitido tanto nos Estados Unidos que é 0,3% quanto aqui pela Visa que é 0,2% chegou a ter a variação de até 2,6% meus caros você conseguir fazer a escolha do perfil genético e o que você precisa para aquele caso em específico é uma questão de clínica e não tem como você conseguir fazer isso sem você conhecer o que está naquele vidrinho naquele vidrinho cheio de óleo que parece uma coisa inocente de forma geral todas as amostras que foram avaliadas poderiam ser consideradas como óleo de maconha ou de marihuana como se fala nos Estados Unidos e apenas 10 das 68 testes nacionais apresentaram a predominância de canabidiol os extratos importados você fala assim mas eu posso pegar também e comprar um extrato importado que lá de fora é melhor em verdade o extrato importado ele apresentou uma concentração 100 vezes maior que os extratos nacionais de canabidiol e isso pode ser prejudicial até porque a espécie canina e a espécie felina elas têm uma sensibilidade maior a esses princípios ativos tá e aí tudo bem mas eu tenho esses fatores intrínsecos e também tenho os fatores extrínsecos que são fatores relacionados a a forma como esse produto essa planta foi cuidada ela foi manejada né e também aos contaminantes externos nós temos na literatura um relato muito rico do uso de herbicidas inclusive herbicidas que foram banidos tá contaminação com metais pesados a micotoxina decorrente de processos de secagens de forma feita caseira e de forma errada né e também temos o relato de caso de animais que sofreram necrose tubular aguda tá por quê porque durante a extração caseira foi utilizado óleo de uva para retirar todos os princípios ativos é importante destacar que quando a indústria coloca no mercado um medicamento ela desenha todos os processos industriais de forma a promover um perfil ou outro perfil né e isso é uma das razões pelas quais todos os profissionais devem aguardar a aprovação do direito do veterinário prescrever esse tipo de medicamento para conseguir utilizar e utilizar medicamentos que tem padrão de qualidade para saber exatamente a que eles estão submetendo esse paciente tá como um breve histórico de toda essa confusão jurídica que a gente está esse imbróglio lá atrás no fim do século XIX uma grande potência comercial que os senhores já devem se recordar das aulas de história indicavam que a Inglaterra ela era uma um desculpa pipocou aqui um pop-up a Inglaterra nas suas transações comerciais ela passou a sofrer de falta de prata tá então o que que ela utilizou para fazer os pagamentos e todas as trocas internacionais ela começou a pagar as pessoas com ópio tá com ópio ótima ideia e aí aconteceu a maior epidemia já vista de dependência química mundial 75% da população ativa da China estava dependente de ópio e isso é uma perda econômica irreparável então todos os países se reuniram lá em 1912 na convenção de Aya tá na cidadezinha de Aya que era mais populosa e se juntaram na convenção internacional do ópio e começaram a aditar diversas medidas de controle de movimentação internacional de drogas psicoativas que foi muito interessante é tão importante essa convenção que hoje a própria ONU já incorporou ao seu regimento e todos os países membros são signatários desses tratados internacionais tá quanto isso e aqui no Brasil o que aconteceu no Brasil lá em 1938 esses acordos internacionais foram validados por meio da publicação do decreto lei número 891 que passou a fazer a repressão das drogas no Brasil tá é um nós temos aí uma extensa é um extenso desenrolar de leis que foram aprovadas segundo as necessidades aqui do Brasil e também para mantermos atualizados com as novas tendências internacionais e por fim em 2006 já é recente foi promulgada a lei federal número 11.343 tá essa lei ela institui a política nacional e o sistema nacional antidrogas tá e o que que diz lá no artigo 33.33 tá que você não basta você simplesmente comprar para ser indiciado por crime de tráfico de drogas prescrever e incentivar o consumo ou entregar a qualquer pessoa mesmo que seja de forma gratuita também é tipificado como um crime de tráfico de drogas então infelizmente quando o o profissional ele assiste várias palestras que são proferidas né sobre o sistema do canabinoide e sobre isso não existe nada ilegal você pode estudar o sistema em si né porém ele não é avisado esse profissional ele não é avisado sobre esse risco criminal que ele 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 se sujeita e se por acaso aqui no conselho a gente identifica uma pessoa prescritora né nós temos que agir de acordo com a lei tá e vamos em frente mas Zani lá na lei federal 11.343 não fala nada sobre canábis e realmente não fala tá ele fala somente na prescrição em desacordo com a regulamentação particular a regulamentação ela vai ser dada toda pela essa portaria número 344 de 98 tá certo e o que ela fala especificamente lá no artigo 66 que a prescrição de produtos que possuam ou canabidiol ou THC ela só pode ser feita para pessoas físicas para uso próprio mas eu não posso pegar e usar no meu cachorro Anny não não pode é somente pra você tá e mesmo assim é pra tratamento de saúde mediante a prescrição médica e segundo que as resoluções do Conselho Federal de Medicina indica apenas em casos particulares que foram testados e comprovados cientificamente tá certo mas Anny lá na você falou que o gênero cannabis tem várias variedades tem várias espécies e lá nessa portaria só fala da cannabis sativa sim só que nessa portaria fala e todos os sais e isômeros que podem ser produzidos por subespécies então eu tenho hoje tanto a cannabis sativa quanto a indica ruderalis as cruzas entre elas os híbridos e as variedades todas são proibidas de plantio no Brasil tá e o que se fala regulamentação específica no setor que leva toda essa comoção ao congresso para liberar o comércio do canabidiol aqui no Brasil existia inicialmente em 2019 a esperança de que o plantio fosse liberado aqui no Brasil pelas grandes indústrias farmacêuticas porém essa ação ela não foi aprovada pela Anvisa a RDC número 327 ela permite apenas a importação de matéria-prima para você produzir o canabidiol aqui no Brasil com terror de THC de até 0,2% tá e se por acaso quisesse se desejar produzir um medicamento com THC maior do que 0,2% ele só pode ser utilizado em alguns casos muito particulares paliativos tá de forma alguma eu posso permitir que esse tipo de medicamento seja passado do homem para o animal isso por uma questão legalista nesse ponto se o médico veterinário realiza a prescrição de forma indevida ele está correndo um risco gigante não vai ser somente o proprietário que vai preso vai ser também o veterinário gente e aí denigre a imagem da classe então hoje o que nós precisamos fazer tá nós precisamos interceder junto ao congresso nós temos o esperto de lei número 399 que trata inicialmente do uso da canábis medicinal para seres humanos a ele foi apensado o projeto de lei número 369 né o 3790 e todos eles tratam do uso veterinário da canábis medicinal tá além desses houveram outras iniciativas e outras conversas no congresso mas é necessário que tenha apoio de bancada para conseguir aprovar esses projetos o que é muito difícil porque é um assunto muito polêmico tá mas de qualquer forma a orientação do conselho é que os senhores sempre aguardem a publicação dos atos oficiais nós não podemos sair atropelando a lei porque tecnicamente e olha veja bem lá esse tecnicamente se é realmente cientificamente constatado tá a gente não pode atropelar a lei da forma como ela está hoje para um pequeno benefício próprio de indivíduo muitas vezes nós conseguimos fazer um estrago muito maior seja para a classe seja para o paciente ou seja para o tutor né por tentar burlar a lei tá e aí o que o conselho tem feito acerca desse assunto né em 2021 eu não sei se os senhores tiveram oportunidade mas foi colocada em consulta pública a portaria 344 aquela que inclui na lista de substâncias proibidas de cultivo no Brasil a cannabis sativa e as e as outras espécies do gênero tá essa essa consulta pública é foi amplamente divulgada pelo conselho tinha outras questões também relacionadas a medicamentos controlados que quem atua aqui deve ter passado por algum perrengue no melhor português que existe né porém a gente viu uma baixa adesão dos profissionais em fazer sugestões aquele era o momento gente aquele era o momento de entrar cada um com a sua com a sua sugestão né seja em relação aos outros medicamentos controlados seja em relação a cannabis sativa ser poder ser cultivada ou então seja no uso do canabidiol pelos animais né o conselho encaminhou a sugestão dele e incluiu a previsão do médico veterinário prescrever o canabidiol para os animais tá recentemente o ano passado nós tivemos a criação do grupo de trabalho sobre o uso de cannabis medicinal na medicina veterinária do qual a professora Silvana né minha querida professora eterna professora ela faz parte e o que que esse grupo constatou eles constataram que o MAPA nunca recebeu um pedido de registro de um medicamento a base de canabidiol certo e aí como elas como todos os componentes do grupo incluindo o doutor Estério que tá aqui presente e sempre e ele tem muito a contribuir na parte da aprovação de tudo do medicamento de forma legalizada eles descobriram o que que não existe nenhum estudo sobre como esse medicamento ele age sobre o organismo de qualquer espécie veterinária olha só hoje nós temos pessoas que prescrevem esse óleo porém sem saber exatamente o que que isso faz não se sabe sobre o medicamento de ação identificado esse ponto ela já o grupo já iniciou o projeto de um modelo experimental para conseguir fazer os primeiros estudos e apresentar esses estudos de controle de dor por exemplo para o mapa solicitar que seja liberado canabidiol para uso humano o conselho também intercedeu junto ao mapa e a Anvisa para que seja segurado o direito de prescrição pela classe e as tratativas têm evoluído e essa é a forma certa da gente fazer a mudança na política nacional que pode permitir que o médico veterinário prescreja de forma legal com orgulho tranquilidade um medicamento que ele julgar mais conveniente um medicamento que ele julgar mais cabível ao caso mas sempre segundo critérios técnicos tá para fechar eu gostaria de citar aqui o nosso código de ética eu sei que tem muitos estudantes que estão escutando a nossa palestra hoje né e o código de ética ele é como se fosse um receituário de como a gente tem que agir profissionalmente em alguns casos mas Anny tem canabidiol ali tem canábis não na verdade não tem mas ele tem orientações que são gerais e a gente extrapoda ali para os casos particulares e ele fala o que que é vedado ao médico veterinário prescrever medicamento sem registro no órgão competente salvo quando se tratar de manipulação tá e também fala que é vedado praticar leis atos que a lei defina como crime ou contravenção quando eu faço a prescrição do medicamento sem que seja uma ação legalizada legalista mas eu estou infringindo também o código de ética então o médico veterinário além de ser condenado judicialmente civilmente porque quem é condenado a judícia criminalmente também é indiciado civilmente ele também vai ser vai passar por um processo ético aqui no conselho tá bem eu espero que não tenha sido muito pedante a minha palestra e agradeço muito a atenção que vocês me deram hoje muito obrigada ok doutora Anne nós agradecemos obrigada pela participação seguimos já rapidamente então para o último tema né a última participação na nossa semana médico veterinário nessa nossa segunda noite nós vamos agora ouvir a apresentação do professor titular aposentado e voluntário Estélio Paca Loureiro Luna graduação em medicina veterinária pela faculdade de medicina veterinária e zootecnia da Unesp Botucatu residência em anestesiologia veterinária pela mesma instituição curso de especialização em homeopatia pelo Instituto François Lamasson em 1985 mestrado pela faculdade de medicina veterinária e zootecnia da Unesp Botucatu Ph.H.D. em 1993 pela Universidade de Cambridge na Inglaterra e diplomado pelo Colégio Europeu de Anestesistas Veterinários além de membro do grupo de trabalho Cannabis Medicinal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo doutor muito obrigada pela participação e uma boa noite Olá boa noite bom eu gostaria de agradecer essa oportunidade única muito interessante a gente poder ao mesmo tempo apreciar a tecnologia porque antes antigamente era só tete a tete eu prefiro tete a tete tem até uma música do Itamar Assunção por fatos via internet bom mesmo é tete a tete mas a tecnologia pode ser nossa aliada também então tem muita gente de um monte de lugar e a gente pode se encontrar virtualmente eu tomei a liberdade de deixar essa apresentação já pronta antes por conta do tempo né pra evitar a passagem a gente começa a viajar às vezes conversa demais era muita gente falando então vou compartilhar a tela com vocês eu ao mesmo tempo estarei aqui do lado então se vocês já tiverem alguma questão no chat eu já vou respondendo pra adiantar porque tem muitos tem os outros palestrantes então acho que a gente já pode fazer uma coisa mais dinâmica tá bom? meu tema é sobre a questão de pesquisas em animais adiantando basicamente o que a gente mais tem é osteoartrose e acabei de ver um artigo agora de dermatite atópica que não está nessa apresentação tá? então você já tem dois artigos de dermatite atópica um bem interessante experimento cruzado então é uma área bem promissora a gente sabe que dermatite atópica é um trauma pra veterinária né? então eu vou compartilhar com vocês a aula e estarei aqui ao lado tá bem? já no chat os caros e caras ouvintes o nosso tema é uso medicinal de canabinoides em cães e gatos e a cannabis surgiu recentemente como uma algo muito promissor do ponto de vista de analgesia e me despertou muita curiosidade inicialmente pra tratamento de dor crônica eu comecei a ver alguns artigos em cães e gatos e me despertou justamente essa intenção de começar a trabalhar um pouco mais com essa substância essa planta que foi de certa forma muito utilizada desde os primórdios da antiguidade coisa de 4 mil anos antes de Cristo e que recentemente com os novos adventos da ciência nos permitiu ter um conhecimento mais apropriado pra que a gente possa usar para uso medicinal o uso medicinal da cannabis principalmente pelos seus fitocannabinoides CBD cannabidiol e no caso aqui o THC Nádia Crozignani professora do Uruguai foi minha orientada de doutorado e de pós-doutorado uma grande amiga imensa amiga com a Nádia nós começamos um estudo nessa área como vocês sabem no Uruguai nós temos essa liberação para uso medicinal então vamos entrar na parte da aplicação terapêutica então o primeiro ponto que a gente vai relacionar aqui para cães seria ansiedade e temos no tratamento da ansiedade com o uso de cannabidiol em cães porque em gatos não tem informação nenhuma os resultados não foram muito promissores com relação à ansiedade dose de 2,5 ou 5 mg por quilo não alteraram a atividade locomotora a única coisa que ocorreu foi uma diminuição do ato de se coçar então não tem relação direta com a ansiedade talvez a gente pensar em uma dermatite atópica alguma coisa assim 1,4 mg por quilo por dia também não amenizou as alterações de frequência cardíaca ou comportamento em cães sadios e não que já tinham medo já não tinham a patologia quando se fez o estímulo com fogos de artifício esses animais não apresentaram uma redução desses comportamentos de ansiedade da mesma forma não aboliu comportamentos indicativos de estresse como deslocamento de atividades estereótipos em cães na dose de 1,25 mg por quilo então a princípio nos modelos experimentais utilizados não é tão efetivo como o ansiolítico o CBD bom a gente sabe que o CBD não era para ser mesmo mas não há estudos com THC então o THC é o que teria que entrar na jogada para a gente ter uma ideia porque o THC é que tem um efeito psicoativo então nós não temos informação bom já para a agressividade já é bem promissor então esse estudo comparando com um grupo controle um grupo placebo controlado nós já temos aqui uma redução do comportamento de agressividade essa coluna reflete os comportamentos que foram indicativos de agressividade ao longo do tempo então a gente percebe que já a partir de 15 dias depois da administração da cannabis ocorreu uma redução de agressividade então interessante pensar nesse contexto aqui foi só o cannabidiol também não tem THC talvez com o THC os resultados fossem até mais promissores para a dor este é o boom do uso de CBD e de THC vamos lá vamos agora pensar nos cães osteoartrose em cães é o que foi mais estudado até hoje nós temos aí cinco artigos até o momento três formulações diferentes óleos de CBD comprimidos com CBD óleo de cânhamo com CBD CBD normal ou diluído e encapsulado em lipossomos em doses aí variando de 0,3 a 4,12 mg por quilo portanto quatro artigos referiram uma redução da dor no caso da osteoartrite usando métodos quantificáveis e bem estabelecidos como índice de dor crônica de Eusink por exemplo e é uma melhora da qualidade de vida nesses animais que receberam esses analgésicos a maior parte desses estudos são estudos controlados duplo cego são estudos que tem uma comparação com outros grupos no caso grupo placebo a suplementação adicional em animais que já estavam recebendo gabapentina isso é um dato importante que seria o efeito sinérgico com o CBD promoveu uma possibilidade de desmama em um terço desses pacientes ou seja animais estavam tomando gabapentina você iniciou com o CBD deu para tirar a gabapentina e reduziu a dose em outro terço de animais reduziu a dose de gabapentina então essa possibilidade de fazer um tratamento multimodal farmacológico também é interessante com o uso do CBD o importante é que se deve ajustar a dose para o efeito analgésico então essa é uma indicação desse autor então cada animal ele vai ter uma certa dose de ajuste isso é uma realidade para quem tem experiência com o uso de óleo medicinal principalmente então esse ajuste da dose vai ser muito importante numa fase inicial com contato próximo com o tutor e um estudo apenas de média não demonstrou uma melhora da qualidade de vida e do alívio da dor em animais com osteoartrose inclusive observou-se a ocorrência de aumento de enzimas hepáticas de vômito esse estudo foi-se utilizado lipossomas para carreador do canabidiol também osteoartrite em cães o que é um lipossoma lipossoma seria uma vesícula constituída de uma ou mais bicamadas fosfolipídicas orientadas concentricamente em torno de um compartimento aquoso servem como carreadores de fármacos então aqui teve um placebo para comparar nós tivemos aqui uma diferença também importante entre placebo e o grupo tratado então vocês podem observar na figura A as primeiras duas imagens são do grupo placebo depois a primeira direita 1,2mg por quilo por dia não em lipossomos então eles usaram o veículo comum e depois abaixo a de baixo o canto inferior a cor esquerda 1,2mg por quilo por dia também não em lipossomo e depois 1,2mg por quilo por dia em lipossomo a gente percebe que os efeitos com lipossomo acabam sendo melhores então essa questão do solvente vai ser importante para os nossos resultados e as diferenças são bem evidentes aqui vocês observarem o placebo que é a primeira coluna na figura B não teve melhor ao longo do tempo o primeiro grupo que é aquele de 1,2mg por quilo por dia que é o cinza mais escuro depois o cinza mais claro é o de 1,2mg por quilo por dia e o último que é o branquinho é 0,5mg por quilo por dia lipossomal a gente percebe que essa formulação do lipossomo foi a que mais causou uma redução da dor que é o Eusink-Pen Index tanto ao longo do tempo como a diferença entre os grupos placebo e os tratados convulsão é um ponto super importante principalmente em seres humanos mas em cães também foi feito um estudo para associar o canabidiol com outros agentes anticonvulsivantes antiepiléticos em animais que tinham epilepsia diopática intratável o tratamento convencional consistiu de tudo que a gente já está acostumado fenobarbital dependendo do protocolo que é indicado para cada tipo de situação mas adicionou-se o CBD ou adicionou-se o placebo foi 2,5mg por quilo BID duas vezes por dia por 12 semanas e ocorreu uma redução de 33% de frequência de convulsão pode-se falar ah, mas isso não é muito é muito para quem trabalha com casos de convulsão a gente sabe que muitas vezes você não cura animal na maior parte das vezes mas o objetivo do tratamento é paliativo é reduzir a frequência de convulsões então isso realmente aconteceu embora não tenha havido um aumento de cães respondedores ao tratamento ou seja aqueles que apresentam maior que 50% redução da atividade convulsiva mas ocorreu uma redução de frequência de convulsão obviamente mais estudos seriam indicados para avaliar e talvez até o efeito do THC fosse superior nesse caso para câncer é muito promissor embora não hajam estudos em vivo os estudos em vitro são muito promissores em ratos e camundongos e do que a gente tem em vitro seria associação de canabidiol com quimioterápicos para carcinoma para carcinoma urutelial então tem vários gráficos aí mostrando que esse efeito ele é dose dependente de acordo com o quimioterápico que a gente usa e aqui embaixo na última linha D da mesma forma que os quimioterápicos eles causam esse efeito anti-câncer os canabidiol também causam de uma forma muito similar então eles são na verdade quimioterápicos é um resultado fantástico de que forma que eles vão agir reduzindo a viabilidade e aumentando a morte celular ou a apoptose dessas células de carcinoma urutelial só que lembrando que isso é in vitro a gente precisa fazer isso ainda em vivo quando associado a alguns quimioterápicos como por exemplo a mitoxantrona e a vimplastina ocorreu um sinergismo por potenciação em relação a resposta apoptótica então é muito interessante fazer essa associação e o potencial para associar com agentes quimioterápicos e melhorar a resposta sobrevida de carcinomas urutelial canino ele ocorre mas tem que ser avaliado em vivo para dermatite em cães em estudo em vivo então animais com dermatite atópica beagles que receberam endocannabinoide tópico então seria um inibidor de transporte de membrana ele reduziu as crises alérgicas e o prurido em modelo de dermatite atópica então na verdade ele inibiu o efeito dos endocannabinoides já em vitro percebe-se que há uma maior expressão de receptores tanto CB1 como CB2 por meio de teste de imunoreatividade em cães com dermatite atópica então o carabinoide parece que tem um efeito negativo vamos dizer assim de agravar a questão da dermatite atópica então inibição desse mecanismo pode ser uma boa opção para tratar esses pacientes com dermatite atópica para gatos se observa um aumento da expressão de receptores carabinoides na pele desses animais com dermatite de hipersensibilidade então isso mostra também o papel modulador dos endocannabinoides nessas situações para glaucoma dentro da oftalmologia ocorre um efeito de redução da pressão intraocular média quando se usa o THC tópico pela solução oftalmica 2% em cães normais mas isso não foi avaliado em cães com glaucoma e para finalizar apenas uma ilustração esse caso foi gentilmente cedido para apresentação aqui pela professora Nádia Crozignani e esse animal Lola ela apresentava uma alteração de locomotor basicamente durante a inspeção ocorreu uma lordose que dá bem evidente aqui por inflamação evidente no ligamento supraespinhoso na região tórico lombar na palpação local do dorso ela tinha muita reação essa reação impedia que esse animal fosse montado bastante desconforto na manipulação e pelo exame clínico percebeu-se que a a escala facial de dor apresentava 4 de resultado essa escala facial de grimace esse animal foi tratado e após o tratamento observa-se aí o resultado muito positivo onde devia-se poder cavalar o malgar conhece-me mal tranquilamente isso isso é um caso muito interessante de feio o o abril labrador de 8 anos foi tratado com 1mg por tudo a 5% isso aqui é antes do tratamento isso é uma dificuldade do nosso documento paulicação a dificuldade de locomoção desse animal a lentidão de locomoção cabeça baixa o tratamento com epifractam 2% que é um extrato de cannabis sativa aqui se percebe uma redução dos escores de dor principalmente de brown que é a linha de cima de 80 foi para próximo a 50 logo no começo do tratamento com 3 dias de tratamento praticamente os efeitos já ocorreram e o mesmo animal após o tratamento uma diferença brutal então para concluir nós podemos considerar que do ponto de vista do uso científico uso medicinal desses produtos canaminoides no caso THC e o CBD é bastante seguro poucos efeitos adversos nas doses terapêuticas lembrando que muda muito associar o THC com o CBD então ocorre uma potencialização tanto da farmacocinética quanto dos efeitos adversos e também dos efeitos farmacológicos então ao associarmos a gente tem que ter esse cuidado lembrando que as doses são em torno de 2mg por kg BID do canabidiol e do THC pode ser um pouco menor o efeito ele vai ocorrer normalmente em até 2 horas após a administração e a meia vida de tanto THC quanto CBD é em torno de 2 a 3 horas e as indicações são principalmente para dor no caso por enquanto temos dados de dor para osteoartrite mas é promissor para dor inflamatória por exemplo dor aguda para glaucoma para convulsão como complementar a outras terapêuticas e temos um monte de outras opções já descritas no ser humano que a gente poderia aplicar para os animais então eu considero que é um produto que vai ter muita indicação para patologias que muitas vezes não são tratáveis por meios convencionais vou começar a orientar inclusive mestrado e doutorado nessa área e espero que em breve tenhamos mais informações para passar para vocês muito obrigado pela atenção muito bem encerrada aqui então a apresentação é isso não é doutor Stélio alguma consideração mais o senhor gostaria de fazer não não eu acho que eu já já estamos aqui podemos já ir para as perguntas ok então olha só ressaltando aqui algumas participações eu vou destacar a Karim Franco ela participa deixando aqui um registro de que ela é da Compliance VET consultoria especializada em assuntos regulatórios de saúde e nutrição animal nós agradecemos viu Karim a sua participação e vou seguindo aqui nós temos pelo menos uma ou duas perguntas depois uma série de considerações que eu vou deixá-los à vontade para comentar mas aqui olha Fernanda Vieira pergunta quais sinais clínicos o cão apresenta após a ingestão de cocaína se a doutora Silvana quiser responder por favor Oi cocaína ela como da mesma maneira que o crack né aliás a gente tem mais casos de intoxicação com crack do que cocaína mesmo no Brasil e ao contrário nos Estados Unidos e na Europa a cocaína o mecanismo de ação é a liberação dos neurotransmissores né particularmente noradrenalina dopamina e serotamina então esses neurotransmissores quando liberados em excesso eles vão promover estimulação então em casos de uma dose maior o animal vai apresentar convulsão coma e morte e parada respiratória primária né depressão bubá então basicamente são esses os principais sinais da intoxicação então lembrar que é via liberação de neurotransmissores estimulatórios né noradrenalina dopamina e serotonina obrigada doutora olha na sequência vou compartilhar aqui né quem acompanha as apresentações certamente também pôde acompanhar o registro de algumas considerações feitas pela integrativa vete Brasil então à medida que eu registrar né cada uma dessas observações fiquem à vontade por favor para comentar então a integrativa vete Brasil começa colocando aqui compartilhando o link direito à prescrição e ao acesso aos medicamentos de canaps ativa e depois a integrativa vete Brasil ainda cita aqui um medicamento registrado na Anvisa que possui THC e CBD em proporções equivalentes THC essencial em muitas situações depois fala sobre canábis e tratamento do câncer e faz uma observação não sei se doutora Anne gostaria de comentar e diz aqui canábis medicinal não é droga então é sobre esses medicamentos que são registrados na Anvisa sim eles são legalizados porém a legislação ela restringe a prescrição apenas a pacientes humanos não tem como você fazer a compra desse medicamento para o paciente veterinário o segundo o meta o segundo medicamento ele realmente ele tem THC e tem canabidiol e tem indicações que são específicas para síndromes que são ligadas mais a psique não síndromes viscerais eu concordo que exija o medicamento porém como esse medicamento vai agir na espécie equina na espécie canina isso é um risco que o profissional precisa se atentar né infelizmente hoje como eu citei na palestra não existe um estudo formal assim como do jeito que o doutor Stelio acabou de apresentar aqui aquele tipo de estudo sim aquilo é uma constatação científica que deverá acompanhar esse medicamento quando do pedido de registro junto ao mapa para liberar para animais certo então é por isso que o conselho ainda se reserva essa essa posição essa posição que é bem meticulosa e conservacionista não é que nós não queiramos que a classe veterinária não tenha acesso à prescrição de canabinoides não é isso o que nós queremos é que o profissional possa realizar um ato seguro e que amanhã ele não corra o risco de ser indiciado criminalmente né de faltar para a sua família porque está detido na cadeia né é disso que nós estamos falando aqui é uma questão criminal muito obrigada muito bem doutor Stélio o senhor gostaria de fazer uma consideração sim bom eu tenho uma boa notícia né e primeiro eu queria parabenizar a Anne pela apresentação dela eu acho que é muito importante essa conscientização do problema né e o grupo de trabalho da canábis medicinal do CRMV São Paulo já estava imbuído com essa justamente em trabalhar essa questão jurídica no sentido de dar um marco regulatório de segurança para o médico veterinário poder prescrever essas substâncias e a boa notícia é que nós tivemos uma reunião com a Anvisa alguns meses atrás e até hoje a consulta pública estava aberta para a resolução que foi feita em 2019 da Anvisa né que se refere a questão de regulação né de produtos de canábis no Brasil e tal e essa resolução estava em consulta pública até hoje ou seja nós já colocamos as nossas posições em relação a inclusão do médico veterinário pela Anvisa nessa nova resolução eu acredito piamente que isso vai acontecer já houve uma sinalização positiva na nossa reunião e também a abertura para essa consulta pública já é um outro sinal né então eu acredito que obviamente essa resolução ela vai demorar um pouquinho para ser publicada em diário oficial eu acredito que em torno de seis meses nós estamos bastante esperançosos que os médicos veterinários sejam incluídos e que possam prescrever a partir do momento que a Anvisa liberar o médico veterinário e eventualmente o dentista né não sei se os dentistas se manifestarem em relação a isso independente de haver um produto do mapa um produto específico que tenha sido aprovado pelo mapa e sendo lançado para a veterinária nós poderíamos usar então os produtos humanos como a gente usa morfina ou os anestésicos gerais então esse seria assim o ideal do que está para acontecer espero assim então e aí sim aí sim a gente teria uma segurança jurídica para prescrever produtos de farmácia né a questão das ONGs embora eu acho que o papel delas é fundamental nesse processo né é uma questão aí a ser discutida depois mas já já seria um grande avanço a gente poder prescrever produtos de farmácia porque a questão das ONGs está muito ainda para o próprio médico é confuso se você ler as resoluções a gente fica num limbo também mas as coisas estão acontecendo com ONGs também né mas como a Anny disse a questão do controle de qualidade tudo embora haja ONGs que façam todo o controle de qualidade com perfil farmacocinética etc eu acho que é um momento que a gente ainda tem que talvez pisar em ovos né numa fase inicial e mas já vai ser um grande avanço na questão das farmácias obrigado obrigada doutor doutora Silvana bom eu queria cumprimentar a Anny também pela excelente palestra e se o Estélio veio com uma notícia boa eu tenho uma péssima notícia para dar em 14 de outubro de do mês passado o Conselho Federal de Farmácia decidiu que só poderá ser usado os canabinoides para dois tipos de epilepsia ou seja é vedado a partir de então a partir de 14 de outubro qualquer uso pelo médico de canabinoides que não para a finalidade de epilepsia então a partir disso muito provavelmente a Anvisa vai incorporar essa resolução do Conselho Federal Federal de Medicina e então eu acho que foi uma coisa que deve ser considerada né obviamente estão a sociedade está clamando por isso e obviamente não tem apoio na grande maioria mas é é a lei e como diz a Anny infelizmente é isso que a gente tem que comunicar e é isso que a gente tem que falar de como acontece né a Anny falou da portaria 344 de 98 e eu cito também a RDC de 327 da Anvisa né que atribui somente para o médico o emprego dos canabinoides de produtos derivados dos canabinoides então e gostaria também de acrescentar mais uma coisa no exterior Estados Unidos e na Europa não é permitido também pelo para o médico veterinário empregar os produtos de canabinoide inclusive na Europa ele é somente os denominados de suplementos mas o suplemento não pode conter nenhuma substância nenhuma substância ou melhor os níveis de THC tem que ser menor do que 0,3% como é apresentado pela Anny então é isso que eu gostaria de trazer eu acho que é nossa obrigação a gente representa a medicina veterinária no sistema nacional de gerenciamento de produto controlado e como tal sem dúvidas nenhuma a gente tem o maior interesse de que seja aprovado mas na verdade no frigir dos ovos é isso que está acontecendo né inclusive a gente está fazendo um projeto de pesquisa com vários pesquisadores que estarão envolvidos em equinos justamente para tirar algumas algumas baia né algumas interferências né por exemplo do próprio responsável pelo animal e a gente pretende a partir desse trabalho munir dar subsídios para que a Anvisa possa então com base nesse estudo aprovar o uso para animais mas o status o que acontece o estado da arte em relação ao médico veterinário é esse aí como bem apresentou a Anny obrigada obrigada doutora 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 bom vou dar outra boa notícia então Silvana talvez é porque realmente isso aconteceu há pouco tempo Silvana a resolução do conselho regional de medicina não de farmácia né você depois foi revogada uma semana de farmácia e está publicando Diário Oficial da União de 14 de outubro é o federal não é o regional de medicina certo conselho federal de medicina tá então ela foi revogada uma semana depois Silvana justamente por conta de uma enxurrada de oposição desde o senado juristas enfim uma semana depois eles tiraram né do revolta dos médicos pacientes etc né primeiro porque eles retrocederam a resolução anterior eles especificaram só para epilepsia quando o fármaco é utilizado para N indicações né então eles perceberam que eles deram tiro no pé tiraram uma semana depois ou seja eu acho que eles avaliaram mal antes de encaminhar essa resolução isso é um conceito meu pessoal certo gostaria de manifestar não tem nada a ver com o conselho regional veterinário mas eu acho que foi uma má tanto é que uma semana depois eles tiraram e eles já também abriram uma consulta para inclusive pacientes opinarem então isso certamente vai pelo menos voltar na anterior e aí a autonomia do médico e do médico veterinário no médico veterinário nós não temos que falar mas não voltou ainda não voltou ainda como? não voltou ainda não voltou a legislação pelo conselho federal de medicina essa resolução deles ainda não voltou pelo conselho federal de medicina estava vigorando essa resolução deles pode procurar no google que ela está revogada uma semana depois ela foi revogada então assim pode ser que eles venham com algo pior não sei mas assim pelo que foi tudo que levou a crer foi que eles retrocederam né e pela enxurrada de protestos que houve classe médica como eu disse jurídico inclusive de senado eles voltaram atrás e agora parece que vão lançar uma outra resolução mas certamente ela está revogada e foi revogada acho que uma semana depois ok doutora Esteli eu não sei se o senhor pode já também seguir aqui olha ainda com a integrativa Bet Brasil sobre a infração né da legislação doutora Anne bem pontuou mas eles repatem aqui dizendo que não infringe porque o óleo de cannabis é um fitoterápico tá bom no exterior ele está sendo usado amplamente eu tenho vários colegas da Europa Estados Unidos e aqui na Argentina e tal realmente a Silvana falou muito bem ela é um produto é um suplemento né então na verdade existe essa escapada da lei assim como a gente tem aqui no Brasil os fitoterápicos eles entram como suplementos também então toda a parte fitoterapia chinesa fitoterapia brasileira também então ele é um suplemento e talvez por isso que seja um pouco mais fácil utilizar lá fora não é o caso aqui do Brasil já estou falando lá de fora com relação ao óleo isso é uma questão eu particularmente eu acho que eu não tenho talvez a Anne possa ser um pouquinho mais precisa do que eu na questão jurídica né mas se o óleo de cannabis os óleos de forma geral os fitoterápicos se enquadram em suplementos sim agora se o óleo de cannabis especificamente se enquadram em suplementos eu não tenho certeza doutora Anne vamos lá o que que acontece é a regulamentação de fitoterápicos ela é uma RDC né em questão de hierarquia de leis ela tem menos poder do que uma portaria do Ministério da Saúde tá o Ministério da Saúde ele é um órgão direto do governo já a Anvisa ela é uma autarquia ela não está diretamente ligada e ela ela publica as suas RDCs tá que tem uma uma forma diferenciada de aprovação você trabalhar uma portaria você tem que conversar entre a Anvisa e entre o Ministério da Saúde não há como você entender que por conta de ser um extrato de uma planta e existir uma regulamentação específica que essa forma de regulamentar ela é maior do que a própria portaria eu posso ler aqui o trecho da lista E né que ficam ficam proibidas a importação exportação o comércio a manipulação e o uso das plantas enumeradas acima tá é isso que diz na lista E e eu gostaria de compartilhar aqui um caso que aconteceu lá atrás quando a Anvisa e o Ministério da Saúde não estavam alertas pra esse fato existiu aqui uma universidade que importou algumas unidades do medicamento de canabidiol para o uso nos animais da universidade em estudos de pesquisa clínica tá e o mapa autorizou tranquilamente porém né quando o Ministério da Saúde e a Anvisa tiveram notícia desse ato proibiram a importação do medicamento pra uso em animais mesmo em questão experimental então isso comprova que tanto o medicamento quanto o óleo eles não podem ser utilizados em animais pela nossa legislação vigente infelizmente o que nós pedimos entendemos que associações e que toda iniciativa privada tem um papel muito importante nisso é realmente o que está sendo feito até agora que intercedam junto aos governantes nos processos legislativos junto à Anvisa né buscando essa liberação pra classe veterinária o que eu não quero é que amanhã apareça algum colega nosso que esteja em maus lençóis ou ter sido mal orientado isso que o conselho não deseja de forma alguma bem como nós não desejamos que colegas cometam atos criminais por desconhecimento da legislação por não conhecer que esse é o nosso papel orientar e depois fiscalizar tá muito obrigada doutor Sely não quero ser chato se tiver alguém que queira falar mas aproveitando que está esse debate eu estou tentando Anny é até bom compartilhar isso com vocês faz um ano mais ou menos uns seis meses pra não exagerar comprar medicamentos pra fazer pesquisa como eu disse eu estava autorentando mestrando uma doutorando no assunto né e bom obviamente eu não queria trabalhar com óleo por questões de até segurança jurídica e também por ter certeza na questão da farmacocinética e tal e pra minha surpresa a Anvisa ela é bem tranquila com relação a isso basta você colocar o nome do produto que você vai trabalhar mesmo pra animais certo e ela pra pesquisa eu estou falando tá e ela tem um processo muito rápido de liberação o problema é que mesmo a Anvisa liberando os laboratórios não pela questão da legislação estar truncada pra veterinária não libera os produtos porque normalmente quando a gente vai fazer um estudo a gente consegue pro laboratório mas mesmo que eu pagasse normalmente a gente consegue rapidamente mas mesmo que eu pagasse mesmo assim eles não liberam o produto porque eles têm uma insegurança jurídica de fornecer pra veterinária então embora a Anvisa ela tenha um papel um olhar positivo pra questão da pesquisa com a licença inclusive é uma licença bem simplificada até não é tão difícil né mas os laboratórios o liberam então nós estamos nesse imbróglio agora estou tentando via laboratório de novo negociando mas eu ainda não consegui resolver faz seis meses que eu estou atrás muito bem olha então eu vou aqui registrar mais uma vez a participação de Karen Franco e aí diz assim uma contribuição regulatória se me permitem um medicamento terapêutico veterinário para ser registrado pelo mapa produtos veterinários necessita comprovar fabricação sobre BPF mais estabilidade mais estudo de eficácia mais estudo de segurança específicos para as patologias por cada espécie alvo Doutora Anne Oi eu concordo com ela né agora uma coisa a se considerar é que o o Ministério da Agricultura ele não possui primazia sobre a Anvisa para liberar esse tipo de registro se por acaso a Anvisa não alterar a portaria 344 dela não será possível fazer o registro do produto no Ministério da Agricultura olha que coisa interessante isso por quê porque ela passou a ser guardiã de toda a regulamentação da liberação dos medicamentos entorpecentes psicotrópicos e ela publica essa lista e essa lista é uma verdadeira coxa de retalhos nós temos várias RDCs remendando elas diuturnamente eu sempre indico as pessoas que vão buscar a última versão no próprio site da Anvisa se quiserem consultar tá então ela que possui esse tipo de poder né e o mapa ele vai consultar sempre essa entidade antes de permitir que seja registrado o produto veterinário com esses princípios ativos infelizmente então mais uma vez nós temos que agir na Anvisa né e eu entendo que também o caso que eu reportei aqui foi um caso que aconteceu lá atrás no começo de todo esse indróglio foi mais ou menos em 2010 2012 né então eu fico muito feliz de escutar o depoimento do professor Estélio né informando que o processo já se encontra bem simplificado no órgão eu fico muito contente obrigada muito bem doutora Thalia fique à vontade eu gostaria só de dar uma pequena contribuição do ponto de vista pericial tá porque a perícia ela também pode entrar nesses casos inclusive com relação a portaria 344 da Anvisa eu mesma já trabalhei como perita em processos envolvendo o próprio conselho tá o CFMV e a Anvisa em processos obviamente no âmbito federal para regularização de medicamentos que até então os médicos veterinários não poderiam utilizar tá então isso já aconteceu em outros casos com outros medicamentos como por exemplo o caso de psicotrópicos e medicamentos também antirretrovirais mas eu acredito que essa também pode ser uma outra opção né dependendo do tempo que a gente às vezes acaba tendo para as novas atualizações dessa portaria com base no que a gente tem na literatura científica claro que precisamos de mais estudos então só uma contribuição aí que o trabalho pericial ele também pode entrar nesses casos obrigada doutora Thalia doutora Silvana é só para complementar o que a Anny falou de fato qualquer medicamento controlado quem primeiro regula é a Anvisa a entrada no país isso porque a Anvisa faz parte da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes é ela e não o Ministério da Agricultura que faz essa possibilita ou não para citar um exemplo né durante mais quase dez anos nós como representantes do Conselho Federal de Medicina Veterinária fomos na Anvisa diversas vezes inúmeras vezes para aprovação do carfentanil carfentanil que é um opióide só usado em megavertebrado mas o que a Anvisa tem que ver com isso é um opióide é um hipnoanalgésico então a Anvisa não queria liberar né não queria liberar de jeito nenhum porque ele tem uma potência de dez mil vezes maior do que a da morfina por exemplo justamente é por isso que é usado em megavertebrado há muito custo depois de muitas e muitas reuniões né pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária a Anvisa liberou e aí sim o Ministério da Agricultura pode registrar um medicamento o carfentanil a etorfina ou seja esses medicamentos que a Anvisa autorizou a entrada a comercialização e a produção no país então só para realmente reiterar isso que a Anny falou que os medicamentos controlados no país não vão direto para o mapa tem que passar primeiro pela Anvisa obrigada obrigada doutora olha vamos aqui seguindo para a finalização né do nosso evento mas antes doutora Anny doutora Estélio doutora Thalia doutora Silvana eu faço questão de registrar aqui pode chamar a atenção de outras pessoas e as doutoras fiquem à vontade para responder sobre a prescrição de cannabis medicinal aqui participação da integrativa VET Brasil de novo para animais é importante destacar artigos do código de ética do médico veterinário e aí cita aqui então o artigo 7º como direito do médico veterinário prescrever tratamento que considere mais indicado bem como utilizar os recursos humanos e materiais que julgar necessários ao desempenho de suas atividades depois na sequência integrativa cita artigo 8º não sei se doutora Anny ou quem quiser fazer um comentário acerca aqui dessa informação compartilhada vamos lá eu vou fazer sim tá é antes de ser médico veterinário o veterinário é uma pessoa tá e como pessoa ele vai estar sujeito a toda legislação que existe civil e criminal hoje a lei federal número 11.343 ela é explícita ela criminaliza o ato de prescrever qualquer substância em desacordo com a lei tá essa regulamentação ela vem em uma norma específica que é a portaria 344 tá embora exista essa possibilidade da liberdade do médico veterinário prescrever de forma livre segundo seu julgamento técnico e os bons e a excelência técnica da medicina veterinária ele não pode primeiro utilizar medicamentos que não sejam registrados em um órgão competente seja a visa seja a mapa que são hoje os dois grandes órgãos que fazem esses registros de medicamentos aqui no Brasil tá e segundo pelo mesmo código de ética inclusive no mesmo artigo 8º ele não pode praticar atos que a lei defina como crime ou contravenção então por esses dois termos a gente consegue verificar que hoje o colega se quiser de forma ética ele mesmo que seja lhe pedido mesmo que uma pessoa que seja leiga no assunto ela fala olha doutor eu vi eu olhei eu vi uma live eu vi uma reportagem ele não pode permitir esse julgamento na sua atuação profissional por quê? porque o código de ética que dá a nossa receita de bolo do que deve ser feito no dia a dia para agirmos com a etiqueta profissional ele veda a prática de crimes ou contravenções no exercício da profissão porque se não como eu disse ele vai ser indiciado criminalmente eticamente e civilmente vai ser uma perda da vida desse profissional todas as pessoas que vivem e dependem dele a família e tudo mais elas vão ser impactadas diretamente por quê? porque esse médico veterinário ele vai estar preso esse médico veterinário ele vai faltar para a família e infelizmente esse médico veterinário ele vai ele vai suscitar o o o conhecimento popular de que os veterinários passam por cima da lei sim por que não eu posso procurar algum medicamento que eu não que que não seja lícito junto ao veterinário e é isso que o conselho não quer ele quer promover a imagem do profissional entendemos que a cannabis medicinal é um grande aliado da veterinária sim precisamos primeiro de estudos que validam assim como o professor Estélio está realizando assim como o grupo de cannabis junto com a professora Silvana está realizando precisamos depois sensibilizar a visa com esses estudos e terceiro solicitar o registro do produto para uso veterinário junto ao mapa porque eu posso prescrever parte do Cipeagro o que o conselho pede hoje é que o profissional ele aja na segurança e não no risco tá muito obrigada muito bem obrigada doutora Anne nós vamos seguindo aqui para as considerações finais lembrando sempre né desde ontem fiz esse comentário todas as participações são importantes porque as comissões terão acesso depois né essas contribuições feitas aqui durante o evento e certamente se podemos chegar aqui a um consenso é que o tema exige ainda outros trabalhos muito envolvimento na prática e também eu gostaria até de acrescentar aqui que esse pode ser um dos primeiros de muitos eventos né com esse tema especificamente então doutor Estélio doutora Anne doutora Thalia doutora Silvana vamos às considerações finais é claro agradecendo a participação de todos aqui nesse evento que enriqueceram a discussão mas que certamente outros eventos acontecerão né e o conselho terá a oportunidade de realizar outros encontros como esse porque a gente percebe que há necessidade de estender essa conversa não é isso doutora Estélio muito obrigada isso exatamente obrigado viu pela oportunidade Ana Luíza está fazendo uma pergunta a questão do óleo de canábis o que eu sugiro para todos é que por enquanto a gente aguarde um pouco né manda quem pode obedece quem tem juízo né e que a gente possa ter uma segurança jurídica um pouco maior lembrando que de outra forma estaríamos expostos né existem tutores que podem por exemplo fazer uma denúncia isso pode ir para o Ministério Público inclusive além do Conselho etc então assim por questões jurídicas eu acho que em pouco tempo eu sou otimista em pouco tempo a gente vai poder prescrever acredito que a Anvisa vai ter uma uma decisão nesse sentido tá muito obrigado pela oportunidade esse assunto é tem muito pano manga né mas eu acho que deu para a gente ter uma posição pelo menos oficial aí do Conselho a respeito desse assunto ok doutora Thalia é muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema tão interessante gostaria de agradecer em nome da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Legal e deixar mais uma vez aí também essa mensagem com relação à importância da proteção profissional né e também prezando aí pela justiça a favor e o bem-estar dos animais que a gente possa tá evoluindo cada vez mais nas nossas pesquisas e também nas nossas legislações tanto da área da medicina veterinária como do bem-estar animal como um todo obrigada pessoal e uma boa noite a todos obrigada doutora doutora Anne eu gostaria de agradecer a todos pela paciência em me escutar complementando o doutor Estélio manda quem pode obedece quem tem juiz e avisa quem amigo é tá eu gostaria eu quero muito muito que daqui a um tempo quando eu voltar pra dar essa palestra que eu tenho que mudá-la toda porque foi permitido que os médicos veterinários possam prescrever o canabidiol e enquanto isso a gente vai trabalhando né temos também os nossos contatos na Anvisa juntar o mapa e vamos trabalhando em prol dessa causa muito obrigada e boa noite obrigada doutora Anne por gentileza doutora Silvana bom então mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante medicina veterinária que é a toxicologia e em particular nesse caso da canábis né possam podem podem ter a certeza que estamos envidando esforços na pesquisa porque é a maneira pela qual a Anvisa que é dados científicos robustos para que efetivamente possamos aprovar o uso da canábis em medicina veterinária pelo médico veterinário então me coloco aí à disposição de vocês e realmente uma das coisas que eu desejo muito é isso não sou tão otimista quanto o doutor Estério Estério em relação à aprovação rápida sendo bem franca porque foi foi dura e penosa a nossa nossa discussão sobre o carfantanil que era sem dúvida nenhuma o único medicamento analgésico para os megavetebrados e que não podia entrar no Brasil em hipótese nenhuma e como bem disse a Anny a pena é a prisão naquele tempo é a prisão da mesma maneira então evidamos esforço o Conselho Federal de Medicina Veterinária evidou enormes esforços para que isso fosse e acontecesse e com grande participação demorou anos então eu realmente espero a nossa parte a mim da academia ao professor Stélio e aos outros tantos cabe então a pesquisa e os estudos que possam efetivamente comprovar os efeitos no caso do carabidiol em Medicina Veterinária então eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição obrigada muito obrigada doutora Silvana olha só registrando aqui Marina desejando boa noite agradecendo Lidiane dizendo que as palestras foram ótimas obrigada integrativa Vete Brasil pela contribuição a Malu dizendo que o assunto foi muito interessante agradece pelas palestras muito obrigada Marina pela presença aqui com a gente e assim tem aqui eu acho que o William não sei se dá tempo aí de mais uma resposta pode ser o William pergunta se é tipo um café descafeinado porque em relação acho que o comentário da integrativa Cannabis Medicinal sem THC é ridículo não sei se vocês querem fazer alguma consideração aproveitando a oportunidade bom eu acho que é um passo de cada vez como tudo na vida bom eu já tenho 60 anos estou acostumado a esperar mas concordo que o efeito comitivo é muito importante bom a literatura já está bem forte nesse sentido para quem não sabe o efeito comitivo é a interação entre THC e CBB são os dois princípios ativos importantes mas nós temos mais de 100 fitocannabinoides dentro da planta então separar pode ser uma boa ideia ou não dependendo do objetivo do alvo então por exemplo para convulsão ansiedade para agitação para medo de fogos talvez o THC seja relevante até coloquei isso na apresentação para depressão para Alzheimer etc então acho que é um passo de cada vez a tendência eu acho que essa discussão vai ser um pouco mais rápida porque esse é um tema que está gerando muita ansiedade na sociedade a sociedade faz muita pressão eu acho diferente do Carfintanil da Silvana eu concordo Silvana como você falou mas era uma coisa mais pontual essa questão da cannabis eu acho que é mais ampla então de novo embora o THC seja importante os terpenos etc isso vai ser uma questão de tempo de amadurecimento inclusive da sociedade nossa sociedade ela está na década de 30 ainda com relação a isso a gente tem uma desinformação absurda que vem ainda da época do Nixon da proibição das drogas e mistura medicinal com outros usos então isso aí precisaria primeiro desmistificar um pouco fornecer informação científica para a gente poder crescer mais muito bem olha então aqui nós vamos seguindo só registrando a participação da Giovana de Assis Ribeiro parabenizando que está no terceiro ano de medicina veterinária e o assunto interessa muito para ela e a doutora Anne tem mais uma palavrinha né doutora eu gostaria de compartilhar aqui uma das principais dificuldades que foram encontradas pelo grupo nesse caminho árduo seja em estudos realizados aqui no Brasil com habeas corpus seja lá no exterior da falta de prontuário clínico os mesmos documentos que a doutora Talia reportou como sendo essenciais para o clínico e por que que eu estou falando sobre isso né esses pontuários eles poderiam muito certamente auxiliar nesse processo de aprovação tá isso para qualquer tipo de estudo retrospectivo né então eu gostaria de deixar aqui a mensagem para a classe para elaborar os pontuários clínicos com critério né pode não ser em relação a cannabis mas pode ser em relação a qualquer outro medicamento que esteja sendo utilizado off-label e diga-se de passagem ser utilizado off-label é uma expertise dos médicos veterinários tá e gostaria também de complementar a informação que a professora Silvana reportou sobre o carfentanil que nessa consulta pública quiseram tirar o carfentanil do médico veterinário nós sugerimos que continuasse essa permissão de uso do medicamento pelos médicos veterinários então vai constar na nova portaria 344 muito obrigada muito obrigada doutora Anny mais uma vez agradecendo pela oportunidade e a rica contribuição inclusive com as pessoas que estiveram conosco até esse momento nós teremos uma última edição para fechar a semana do médico veterinário nesta sexta-feira o tema vai ser a medicina veterinária e a agenda 2030 então a todos mais uma vez muito obrigada pela companhia contem sempre com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo estaremos sempre à disposição obrigada mais uma vez aos nossos palestrantes e voltaremos então nesta sexta-feira a partir das 19 horas contamos com a participação de todos uma ótima noite e até a próxima a próxima e aí Obrigado.